A CIDADE NO BRASIL 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 e fundado e continuando a sua contribuição em prol de um guinemissal melhor. Doutor Idrissa, muito boa noite. Boa noite. Boa noite. Estou acompanhando quem é o doutor Idrissa Jalow? Idrissa Jalow? Bom, eu sou um guinês, meu amigo compatriota. Boa noite a todos os guinês que nos seguimos. Eu sou um guinês, meu pai de Nabissão, em 1962, em um bairro popular, Ipilum, um bairro muito cedo no Senegal, passando a minha infância, estudo lá. Eu fui para a França, estudo lá, eu volto lá, eu queria a minha família. Um cu de caminho de ser um empresário. Porque eu tenho a vocação de empreendedorismo desde cedo e desde cedo um cu de tomar riscos, correr riscos e cria cria empresa, nesse caso, levar a cabo iniciativas. Essa que era a minha escolha, naturalmente, nunca tinha nenhuma vocação para a vida pública, para a vida política. A minha, um empresário, o cu de que caminhou para fazer a minha vida. Tudo me muda no 7 de junho de 1998, com um conjunto de colegas depois de conflito, onde tomava parte na marginalidade de conflito, não como ator militar, na componente militar, um participativo, construir pontos entre diferentes protagonistas, junta militar, então, presidente falecido, João Bernardo Vieira, do presidente Abdiouf, então, faça parte daqueles que buscavam solução de saída de que crise militar, político e militar. Quando aquilo acabou, com a experiência que teve de que conflito, eu convido um grupo de meus colegas para não meditar sobre o que é que passa, para não ter relações de que conflito, para não de ouvir como é que não refletir sobre causas que leva a um país em que tudo a nos ligar, a nos irmãos, para não chegar para vir de disputas políticas, para não chegar na destruição de um país. Então, durante um ano, eu tenho regularmente, uma vez por semana, nas reflexões profundas sobre a nossa identidade, sobre tudo em paz que levam a um conflito. então, pouco a pouco, não vim chegando grandes conclusões, que conclusões eu escrevi, esse que foi que é produto de que um ano de que clube de reflexão, ontem tanto, não misteba, porque nenhum de nós que teve a vocação de fazer política, nenhum de nós que chegava de entrar em nenhuma sala política, nenhum palco, nem nada, e era muito muito raro de olhar um grupo de guinês que tinha nada a ver com política. Bom, não tentava abordar partidos, para eu ver se tinham interesse naquela reflexão que não faziam. mas, na verdade, não nota como a partir dos políticos que se vai interessar. É misteba para que o jogo para, o jogo continua. E tudo cargantado, o responsável que era o presidente João Bernardo Vieira, e assim, o resto, música podia recomeçar mais. claramente, a nossa conclusão que não chegava era que crise de guerra de sete de junho e crise de um sistema e um sistema que tinha que revisitar para não corrigir todos os seus funcionamentos, para não trabalhar na construção de uma nova república para refundar o estado de guinemissão. Bom, a nossa era meros observadores, meros analistas, não reflexão naturalmente desperta nenhum interesse. Então, assim que o Sommaco Francista falou de fila negui, não chegava na fase política ativa. Como eu podia imaginar, em 2002, o Tecnologia cria partido, nenhum de nós, de fundadores de PUN, não pede na sala de política não faz tipo. Então, a nós próprios escrevimos o programa, a nós construir tudo que no visão de como não ensinou partido, e foi uma experiência extraordinária. A manga de nós, e foi uma oportunidade de nós descobrirmos o país, descobrirmos o povo nas atividades dia a dia, nos campos, na bolanhas, nas tabancas de interior, pequenas tabancas, e nós começamos inteira de realidade guinense. E foi momentos de grande exaltação, não paga para partido, não viaja no interior, contatos. E PUN foi, sem dúvida, um fenômeno político diferente de tudo que é que se diz político guinense com o Chibá. A nós, não cacei de nenhuma atriz do que está fazendo o sistema político guinense, não foi uma ruptura nessa e na nova visão do mundo, nas propostas que não não fazia. E me pensa como foi dos partidos que o nasce, depois do conflito de 7 de junho, com dicha marcos mais importante. Bom, não sendo profissionais de política, cada um tendo vida própria, não? E quero estar caracterizando lá, nenhum som de nós que vai buscar na política respostas pessoais, interesses pessoais. Não vai tentar trabalhar a política junto, tudo a nós, para não diminuir naquele ponto que não pode ser útil à nossa sociedade. Essa que era a missão da política. Rapidamente, não pode fazer uma semelhança? Sistema que não sei que tem. Alô? Alô? Sim, doutor. Não, 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 alô, eu recebi chamada a bocado e corta o áudio. Alô? Alô, sim? Alô? Alô, alô, doutor, não ouviu muito bem? Não ouviu. Não ouviu, sim. Duitíssimo bem. Vou lhe continuar. Então, rapidamente, não ouviu como sistema político de Guiné que tem uma condição de funcionar, é que o clássico político dirigente apresentava mais força, principalmente em grandes partidos, que ainda teneu soluções nos problemas de país. Conclusões que não tinha é que desafios que o país tem está completamente além de capacidade que o sistema político estava em vigor de dar resposta para isso. Bom, não fala como provavelmente se não vir na papia, na 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 questão de poder, não pode ter entendimento. Porque partidos que têm poder, é fácil de política na Guiné, um procura simplesmente de poder para poder. Não fala provavelmente não não há bem saídas, não busca outra metodologia para levar eles para entender como esse sistema só que não funcionava, não vai para ir em paz. Não de o sistema político partidário não não fazia diferença. Porque partidos dominantes, o que interessa eles é que de buscar emprego, o que é uma das seguintes de comer, quer dizer, aparelho de Estado torna reféns de partidos políticos. Clientelismo, corrupção, etc. Mas a nós sempre privilegiando interesses nacionais, não fala como, e era bom para não sair de que quadro político ou partidário, para não propor um verdadeiro debate no nível de sociedade, fora de campanhas eleitorais, fora de eleições, para não levar guinenses a refletir sobre um sistema que criava decorrer de luta de libertação, por terem esses limites que claramente há os e que tem uma solução para problemas que o país não enfrenta. Uma Copa de Bator torna um perigo para a segurança nacional. Então, assim que não saí de política ativa no ano 2006, então, miste falar que essa não vivência na política partidária, na vida de política partidária, e foi muito curto, porque, de facto, a nós nunca não quis ser profissionais de política. A nós e quadros que nós trabalhávamos uns nas organizações internacionais, nos projetos, a mim, no setor privado, e cada um de nós caminhava pelo que nós fazíamos essencial e uma possibilidade de buscar soluções para a vida própria. Então, nós fazíamos política a nós, sumar um ato cívico, mas nada. Não está a fazer parte de uma sociedade a nós e cidadãos ativos. Não me estivam utilizando que instrumentos que a Constituição está dando para não provocar um debate. O poder para nós é que era um objetivo, nunca, e que era, de que levaram na política. Para nós, política é que leva ideias, de trocar ideias, de discutir projetos, mas de que a mim tem que estar lá, custa-custar, tem que tirar o poder. Então, assim que eu não proponho, em 2006, salvo eu, Estados-Gerais para a Guiné-Bissau, o que eu não quis, que é isso? Não a partir desse postulado que eu falo, de como o sistema estava esgotado, e era preciso para não reinventar. Para não reinventar num sistema democrático, Estado de Direito Democrático, o que eu não me estivam a questão, provoca um conjunto de debate, na todo quadrante de sociedade e para não bem-tiga, na grande reforma estruturante que o NONABIM refunda Estado, com participação de cada cidadão, de cada grupo, de diferentes grupos que eu estou a construir da sociedade. Qualquer objetivo desse, o objetivo ir de outro país, de instituições, de infraestrutura, tecnostruturas institucionais, fortes, de que a sociedade ele próprio não revir, porque fazer parte de tudo que o trabalho leva para a criação de questurturas. Nunca manda buscações grandes concessionalistas de Portugal, de França ou dos Estados Unidos. Nunca isso, para não o povo participar de tabancas, de setores, de regiões, até Bissau, naquele grande preestorio, para não punir na cabeça. Qual tipo de administração que não existe? Qual tipo de Estado que não existe? Qual tipo de administração que não existe? Qual tipo de Assembleia que não existe? Como é que qual que não existe o ordenamento de território? Qual que não existe o modelo de Forças Armadas que não existe? Partindo dos riscos e ameaças que o país não se faça a ela. Qual que setor privado que não existe? Qual que espaço de sistema político, de política no espaço público? Qual que espaço de setor privado? De outras atividades intelectuais, de cultura, de arte, etc. De desporto. Para não ter uma sociedade diversa onde a juventude não tem um leque enorme de oportunidades. esse que não quis que Estados-Gerais infelizmente não conseguiu vender ideias. Forças Armadas essa voz não tem que lembrar-lhe em rindo de uma homenagem à capacidade visionária do general Takmin Awai que foi principal em sessão aqui na dirige apoio a Estados-Gerais contrariamente do que muita gente pensa Estados-Gerais e era para Nino para benefício de Nino que era nada a ver Takmin e depois Nações Unidas não recebi um apoio muito caloroso das Nações Unidas me pensa principalmente porque o representante do secretário-geral de Nações Unidas naquela época na Bissau era o moçambicano que foi coronel das Forças Armadas de Moçambique e tem o nome João Bernardo Onuana me pensa se o próprio procurso se origem dá-lhe uma sensibilidade especial para dificuldades de funcionamento do Estado de Guiné-Bissau que claramente na baixa para falência e foi um conjunto de apoios que não tem e outro lado não teve bloqueios o PSGC que era partido dominante que o Pérez que quis nunca de Estados-Gerais é hoje em Estados-Gerais uma ameaça para que puder que tenha barroa de país então então direção do PSGC dirigido para Carlos Gomes Júnior com o Pérez dirigido para Combaiana não teve reuniões a mim colega Suma Rui Landim Suma Cuco Monteiro Suma Doutora Nelvina Suma Doutor Chobado Santos muitos de nós não era não era muito idealista mas não pensa como um país que vive também de ideais grandes um sonho grande para o país não anda na tabancas não mobiliza e Estados-Gerais teve um impacto tão forte nas populações que um pensa como escapanta políticos que hoje é uma ameaça é conseguir depois bloquear financiamento bem bloqueado e Estados-Gerais era de incômodo um pensa até hoje se tem que a Guiné-Bissau precisar e de Estados-Gerais para a Guiné-Bissau para refunda um Estado na pedigualidade em que não participam todos os cidadãos independentemente de se pertence a partidária se grupo étnico se religião mas para não criar um mecanismo para não construir na nossa terra um Estado forte com o nascimento refleto de vontade que tudo a nós não tem para não estar junto porque é um Estado de solidariedade Doutor Doutor Idrissa isso que não fazia depois de Estados-Gerais falia nunca não ouviu não pediu só sei vou voltar a entrar para poder só um momento só não ouvi para não fui escutador muito bem muito boa noite a vocês estão acompanhando nossa aos na nova entrevista se não permitiu o Doutor Idrissa Jaloc líder de PUM não sabia como a grande crise que nós estamos a viver no momento PUM apresenta a Guiné-Bissau a autoridades a partidos políticos uma proposta chamada um pacto nacional para poder sair dessa crise que nós estamos a viver tanto a nível de crise a nível de pandemia de coronavírus mas também a nível de crise política social e econômica que a Guiné-Bissau Boa noite para o Boca acompanhando e obrigado pela preferência para falar como também o pedido de xebo questões não é pedido de boa colaboração em relação a boa participação por xe questões que vamos colocar a doutora Idrissa portanto não entrevista na continuar pensa como doutor Novinja sim doutor o Novinja não vê o grito proposta portanto de PUM em relação enquanto partido político e foi precisamente não luta pelo poder mas ter sido essa ideia de um um pacto ou um estado geral que segundo ideal de PUM consistivo em dar condições ou possibilidade de tudo que a Guiné-Bissau pode participar na atual situação ou na atual conjuntura e próprio desenvolvimento que a Guiné-Bissau de traça nesse percurso A ordem do Sibicuma o mundo está a viver uma grave crise humanitária tendo em conta essa própria questão de coronavírus e terceiro estado de emergência o Guiné-Bissau na vivia nem momento infelizmente número se contou na QC tanto em termos de casos de infectados soma nível de casos de mortes também uma grande preocupação manga de famílias na Guiné-Bissau infelizmente não depara com o problema não só de próprio como é que é de proteger dessa doença invisível inimigo invisível a cair do nosso público mas também de próprios meios de sobrevivência como é que o doutor portanto está a caracterizar a atual situação o atual estado geral que a Guiné-Bissau vive Bom se eu me ocupa de imaginar o estado no país fica cansado de imaginar e muito mal e muito mal porque não passa cinco últimos anos no conflito permanente na tudo que está falando de governação do país nunca está ali para ferir pedra ou nunca ter razão nunca tem mas na verdade é que em vez de não trabalhar para construir riqueza para construir infraestrutura no nosso país para modernizar o nosso país não passa tempo todo nas guerras políticas deles e grande vítima foi a população de Guiné-Bissau essa é uma verdade segunda verdade é que politização excessiva principalmente depois do 7 de junho destruição de tecnostruturas de estado de administração pública politizado extremo de que partidos políticos maiores e mesmo que mal pequeninos canibalizam completamente a administração e a administração perde tudo que recursos humanos que qualidades que tem a serviço de partidos e de clientelas políticas quer dizer a competência que está papelada na Guiné-Bissau administração intido de não na base de competência ou de necessidade que a administração propita mas na base de lógica de partidos políticos que tem que dar de comer gente que não mobiliza para buscar esse voto etc quer dizer nós não temos uma administração completamente pletórica inútil que não funcione nunca que pode cumprir essa missão nós temos uma situação de normalidade como pode falar anormal onde nós temos incompetência onde nós temos um gabinete que uma pessoa nós temos 10, 20 não só e obrigastado a ter despesas que pode cumprir todos os recursos de Guiné-Bissau criados para Guiné-Bissau cursos mobilizados para o estado de Guiné-Bissau também apenas para servir 2% da população que funcionaram os públicos e militares e paramilitares então essa administração está ali não para servir povo porque não tem nenhuma capacidade de servir povo está ali apenas para servir sua cabeça e servir partidos políticos com líderes políticos que encontrá-la um escape para tudo que é lógica político partidária inútil e corrupto que é queria quer dizer corrupção de nosso próprio sistema político de nossos partidos políticos e está olhado na compra de consciência nos momentos eleitorais que dinheiro público que está roubando que dinheiro de droga que está puro lá e de outros origem duvidosa mas se consequência na administração pública e de lumpenização transformando a administração em um lumpen onde a gente não tem nenhuma preparação ou que tem nenhuma informação está lá para tomar conta do lugar é uma situação de normalidade como você falava anormal mas o país confronta com um choque brutal sobre a pandemia de covid-19 e também anul tudo fragilidades do nosso sistema então então a nós conhecendo a realidade do nosso país conhecendo debilidade de nossas instituições não teve reunião não teve reflexão graças a Deus covid começou na Ásia e vai para a Europa e passa para a América e dando tempo na quadra do nosso partido para nos refletir sobre qualquer proposta que o punho tem que ter para o país autoridades mesmo que o governo de facto considera ilegal mas não pensava como é e era importante para fazer propostas não refleti não produzi um documento caro o que é que não proponha não fala como é Doutor daqui a nada não vai falar sobre essa proposta que vou fazer mas antes ainda a minha questão tem a ver que a própria luta e prevenção contra o coronavírus que que foi na sequência dessa que vem precisamente essa proposta nacional como é que o Doutor Idrissa está está não por isso mas está interpretando ou está analisando a intervenção de nossas próprias autoridades no que tem a ver com essa prevenção e luta contra o coronavírus uma vez que eu acabo de mencionar não teve tempo suficiente para não preparar não obstante e que tem uma vacina para o coronavírus mas não teve um tempo suficiente para não preparar a melhor forma como é que não pode parar com essa doença como é que o Doutor Idrissa está a analisar ou está pode interpretar melhor essa que foi intervenção de nossas autoridades que tem a ver com essa luta contra o coronavírus bom organizar antecipar prevenir infelizmente com grandes qualidades de classe política dirigente de Guiné-Bissau para nós não partir desse postulado de conhecimento profundo que nós temos no país nós falamos como não tinha que fazer propostas a primeira proposta que nós precisava de primeiro ponto que nós elenca como ponto fundamental é que no capo de bar entra nem problema divididos se não o país não vai impactado com essa pandemia um país dividido em guerras políticas não vai nem cá porque nem mensagem que não não passa com autoridades qualquer que seja não passa para o país e cá não é ouvido porque não fica completamente parasitado parasitado para que guerras de poder se não conseguir Guiné-Bissau sair de eleições com um contencioso eleitoral dividir o país em dois onde que tem dois grupos que nós confrontamos na primeira conclusão que nós tínhamos para não fazer face à pandemia nós precisamos de uma trégua nunca falamos com uma e um pacto ou não um trégua trégua como o nome está falando e papáraba hostilidades entre nós não faz um ponto de situação de que nós estamos nós não temos dois campos não temos contencioso no Tribunal Supremo não temos visões completamente diferentes de como o poder de Estado deve ser organizado etc etc não temos nada tudo isso e problemas que não temos problemas que desaparecem não nos põem ao lado não temos uma ameaça maior que não vem contra nós que pode destruir completamente não temos milhares de mortos na linha na Espanha na França na Itália nos Estados Unidos na China etc a nós uma infraestrutura sanitária é débil nunca temos capacidade nas camas em conhecimentos em aparelhos etc não temos muitas limitações então agora a gente não entra na tempestade porque tem nenhum instrumento na mão botar a paz igual tudo a gente não se como enfrenta problemas essa é a primeira condição para levar na papia de trégua no ponto de vista bocha com a notoriedade é teve portanto é teve bem na preparar para fazer essa pandemia não não ele que não mostrou nunca fez nada para preparar a pandemia primeiro era uma trégua porque agora acabou tem no topo do país grupos que estão em guerra cada um na guerra tudo armas ilegítimas para ganhar botando uma pandemia que vem ninguém que não acerta para discurso de seu companheiro passa nem mensagem como não manda povo o que não pode fazer uma sociedade dividida que ele é morto natural então o que a nós não propõe a nós não propõe não propõe vou desculpar vou desculpar só um momento não tem problema de telefone está na esgota mas um muito boa noite a Bocana acompanhar não está assim uma entrevista com o doutor Idrissa Djaló líder do Partido Unidade Nacional com a propósito de portanto ser proposta que apresenta a nação guineense de um pacto nacional que o doutor vai falar no que é que consiste na verdade esse pacto nacional doutor bom que é trégua primeiro no papel de trégua e era importante para diferentes protagonistas para um tempo para não transferir tudo no problemas para o futuro para não resolver como um grupo unido para não enfrentar que pandemia essa é a primeira condição segunda condição que não propõe sociedade e autoridades colegas partidos políticos e de não despolitizar completamente estrutura que não vai gerir é problemas quer dizer para não afastar de não lógica político partidária para não intergal especialistas agentes capazes de gerir o que é que me se fala que é guinebissau que tem grandes recursos humanos no sistema de saúde como eu falei era débil frágil então era importante para não identificar bons especialistas em saúde pública epidemiologistas etc para não intergal que parte sanitária e que recursos de preferência tinha que ser gente que não só diploma não só gente que trabalha no hospital mas gente que teve oportunidade ao longo de sua carreira de gerir epidemias na escala muito mais grande África confrontada na passado com ébola que é uma epidemia tipo covid uma diferença muito grande é que se covid tem uma taxa elevada de gente que pode panhal 85% ébola por aqui na epidemia de ébola mortalidade está calculado estimado ao lado entre 85% e 90% de mortalidade então e era importante se não era gente que não trabalha com cabeça e de desenhar perfil dequeles que podiam dirigir que estrutura são especialistas em saúde pública epidemiologistas e um terceiro elemento que não não era muito importante foi ser alguém que tem experiência de treino na luta contra grandes epidemias esse ébola não fazia uma seleção não propõe felizmente o país tem ali naquele momento gente de qualidade que esteve nas estruturas que trabalha face a grandes epidemias tipo doutora Magda Rubal que era quadro senhor de OMS e OMS África Segundo a Cibir e de rimanga de epidemias cujo dom como está falado ébola etc não propõe não propõe um leque de personalidade era provavelmente injusto mas porque nome com o cachorro mangardins tem mérito não ideia é que não estava no concurso não estava na agrada ou não porque se pandemia se ora com epidemia tiga bisau tudo recursos fica suficiente para fazer face a ela então nome com o cachorro e que era importante na minha opinião opinião que era importante ele entrega liderança de estrutura a uma pessoa preparada com experiência para que no momento de choque que pessoa desfaz por que fica preparada para gerir problemas houve uma comissão interministerial não não eles é bem fácil o governo é bem fácil o que não faz e é bem naturalmente partidos que não o que não é bem garantia e no último momento para razão que não consegui que apoia a ideia o governo avança propostas que propostas naturalmente que pode dar resultado e vinda esquina porque teve nunca uma reflexão estruturada para enfrentar a pandemia é fácil que sempre não está fazendo aqui não está tomando gente não preenche sem desenhar termos de referência e sem definir qualquer quadro de que missão que ela vai cumprir agora o que faz assim tem que tem que que não está avançando nada não toma gente que provavelmente tenha competências mas para que missão específica que tem competência e que não tem um país então essa parte sanatária mas desde o início a nós não percebi como a pandemia não tem dois componentes e não tem um componente desculpas não perdi assim portanto doutor idrissa de aló que não tenta recuperar a qualquer momento para não contê-la portanto é grande entrevista com o líder do partido internacional sobre portanto linhas mestras que daqui consiste esse projeto que chamaram pacto nacional um projeto proposto para não só a questão de coronavírus mas também para preparar o país para um um saída portanto ou pós coronavírus pós pandemia global vamos tentar recuperar doutor idrissa de aló para na verdade não poder continuar essa conversa que no momento que portanto nós nos convidamos também cada um de vós que está aqui do outro lado para fazer boas questões e nós pedimos sempre boa colaboração porque a contribuição de cada um de nós é muito importante nesse processo por isso não se vi respeitar opiniões para na verdade não ter anuílações e a nossa tudo junto ajuda também a outra que nesse processo que nós temos responsabilidade e partilhada doutor abocado na papel sobre linhas mestras que consistem esse projeto que vou sugerir a autoridades a partidos políticos para que não portanto vou entender que do ponto de vista vou achar como essa comissão interministerial criado depois portanto e que a seguir aquele perfil que tem né qual que perfil já agora fazendo de conta como a buscina lugar para 10 dirigentes qual que eram melhores políticas que eu acho que uma guinemissão purificativa eu tomava para na verdade nunca tendo esse número tão elevado como sei na cerca de 1170 casos de número de mortes não teria sete fatalidades até nem momento que perceba políticas concretas que o Pompoli apresentava aqui na Bissau para não enfrentar esse coronavírus de melhor forma Bom, isso que eu estava a falar eu pensava como a primeira coisa que era importante era tudo que estava a pé de área sanitária para entregar especialistas não chamar nomes não põe estruturas o que eu não quis esquecer não quis para a epidemia para ser entregue a nenhum político para não entregar gente que tenha capacidade de fazer a ele essa era uma necessidade importante que eu tenho desde o início bom segunda parte segundo elemento que é muito importante de covid a nós desde o início sobre o documentos que eu não produzi não percebi Bajacuma componente sanitário e apenas um componente de pandemia de covid-19 componente econômico e social e esse não foi muito muito precoce claro e evidente desde o início não Bajacuma grande problema que a gente tem com covid que pode ser muito mais impacta muito mais o país do que componente sanitário e componente econômico e social não fala como e era importante buscar melhor quadros de Guiné-Bissau na área econômica financeira capaz de identificar que desafios que Guiné-Bissau não tem primeiro dele por exemplo e era campanha de Caju que maior atividade econômica do país como que não pude enfrentar campanha de Caju no tempo de covid governo e que governo e legítimo e que legítimo capacidade de mobilizar recursos fora pode ser travado para si própria legitimidade então não queria uma comissão independente que não tem duas estruturas que estrutura sanitária que eu acabei de descrever que estrutura econômica e financeira também econômica que não é dirigida para gente que não se vive com essa utilidade nessa área como o doutor Paulo Gomes que foi administrador de Banco Mundial durante muitos anos gira 25 países que continua a sua carreira no mundo financeiro internacional conselheiro que está fazendo parte de organizações internacionais financeiras estados que estão conseguindo governos não terei uma pessoa de qualidade como o doutor Carlos Lopes que dirige comissão econômica para a África um alguém que está no centro de economia mundial e outro gente que está mobilizado pode dirigir que time que equipa nacional de Guiné-Bissau para tudo que está falando parte de economia e social quem é que manda não falar isso? Já pensa como o governo o governo podia continuar a agir dia a dia e esses ainda buscavam recursos para quê? Primeiro para salvar a campanha porque a nossa parceria rapidamente tudo alguém minimamente inteligente nasce uma campanha de Cajucana fazendo na anos anteriores para quê? de quê? Porque que pandemia economia mundial bloquea comércio mundial bloquea trocas entre países para então a Boa Sul tem um produto que é um produto estratégico que até fácil viver um país tirando receitas que podem ter se pastado no segurança alimentar baseado no caju porque gente está vindo de caju para comprar coisa de comer caju na Guiné-Bissau e diferente de caju na costa de Marfim no Côte d'Ivoire ou na Gana ou na mesmo na Burquina caju tem a ver com a nossa barriga com a nossa segurança alimentar então se a Boa é a economia mundial bloqueada trocas entre países bloqueadas e que tinha avião e que tinha embarcos que é custado minimamente um governo inteligente na Fasiba e na Sibiba como nunca pude pedir empresários para ir comprar um produto que tem capacidade de vir de fora ninguém nunca pude falar como não sair amanhã de Covid se não tem uma segunda vaga o que não tem então faça imponderáveis um governo minimamente inteligente que aqui não prevenir tudo em riscos e ameaças que pude transferir para comerciantes porque eles ainda cumprem só hora que pude vender essa missão e que devem ser do fator social componente social de uma empresa e apenas um componente mas a missão de uma empresa ganha dinheiro então o que pude pude uma empresa entrar e que não perde será que as propostas que ainda vai entrar em choque com autoridades que não sabiam de que conseguiam chegar ao poder não falam naquela não o que eu pensava como não privilegiava interesse nacional interesse nacional era que para não mobilizar recursos quando comprava caju nem que 100% por quichu e nem precisava precisava comprar quichu quichu cuchu 200 mil toneladas mais ou menos nem que orçava na mil dólares toneladas e 200 milhões mas nem 100 milhões de dólares que não organiza todo sistema de colheita não utiliza empresários para cuidar de todo caju produtores que compram 350 375 não dá 300 ou 250 ora que o caju bem vendido pode receber resto alô sim doutor não tem problema de conexão do rede a partir de Bissau no momento que conversa com o doutor líder de partida nacional a partir de Bissau e corta sim doutor então a ideia era proteger produtores trazem caju estocarem em condições ótimas e para o mercado retomarem para não venderem durante décadas labradores de Guiné produtores de caju de caju façam viver quer comerciantes quer estado esse é um ano em que eles precisam de solidariedade institucional de estado estado castível é que mobiliza nada é que prepara nada é que reflete nada que comissões interministerial é que acorda um dia é fala de caju caju kilo a produtor e 355 francos maior atividade económica é que sebi como que campanha na financiada e como por milagre BCAO avança cada país membro do OMO 15 bilhões e foi que ocasião que a facilar o que está falando na francês é tomar que dinheiro é apresentar soma solução que é é dividido na cada banco e permite provavelmente para algumas empresas poder comprar e empresas como provavelmente é que não pode comprar na que preço na zonas inteiras de Guiné-Bissau o resultado de política mal feita para o governo para que comissão interministerial gente que tem de comer na tabanca que é vendido na que preço e na manga de zonas que tem nem comprado gestão para governo de pandemia de covid-19 quer nasce componente sanitário quer nasce componente econômico e um echeque um fracasso total é que leva um presidente da república a dissolver por razão precisamente e tem um reconhecimento de como há algo que foi de melhor que foi acontecido razão pela qual leva o presidente da república na extingue portanto essa comissão interministerial criando alto comissariado nesse caso para coronavírus no meu ponto de vista que é que esse comissariado alto comissariado não bate-se de novo para essa luta contra coronavírus bom pensa como que não vai facilitar nós e salvo aqui que pode ser salvado porque não perde um tempo precioso quando permitimos preparar organizar é tudo não que facil e nós não estamos na metade tempestade não pensa como é comissariado tudo a gente tem que dar apoio porque a gente está convencido como é uma ameaça nacional e requerir vontade nacional quando é juntado a nós todos essa minha convicção não pensa como a gente não está no nível de ambulância lá que não está no outro caso não apenas termos de referência e missão 1190 casos mortalidade provavelmente e que subiu tão rapidamente provavelmente para ver estrutura de nova população mas ora que é contaminação subiu de maneira drástica e não vai tocar que pessoas alvo de pandemia pessoas que têm idade aqueles que têm patologias doenças crônicas tipo diabetes hipertensos etc etc quando torna muito vulnerável e lá não capaz de correr risco de hoje uma explosão de mortalidade não pede para Deus ajudando para que não chegar lá porque de facto como Estado como Governo nunca fazia nada como proteger a população nada infelizmente esse resultado que a nós nunca quis que a sociedade não propostas mas nem que não propostas que não acertaram não pensava faça a pandemia e era necessário para ter entrega e era necessário para não demonstrar nossa capacidade de diálogo com os dirigentes políticos para não privilegiar ninguém só uma vez no país e no povo infelizmente que a fazia doutor acho que uma portanto que nem emissão se tenha preparado para sair desse coronavírus não fazia-se questão porque ainda o Conselho Ministro criou uma nova comissão interministerial ainda que também propõe a própria Presidente da República portanto levantamento de estado de emergência no ponto de vista que nem só isso seja preparado para não ser de estado de emergência e também uma das grandes medidas que anunciaram é para propor esse desconfinamento portanto as medidas que adotaram para estar de emergência nesse terceiro episódio de estado de emergência portanto o governo entendeu como é chegaria o momento para propor uma nova saída desse estado de emergência porque ainda tem também esse efeito de a sociedade e a economia Greve só sei a preparar o BES mas se é honesto não pensa como é o governo não toma medidas sem nenhuma base de fundamentação e que tem ora quando não tomou medidas e por que analisar não podia medir esse impacto é o governo que tem nenhum tablo de bom ora quando outros países na Senegal na Portugal e outros tomam decisões similares nós tomamos aqui mesmo decisões não está chamando que nome bonito tudo que outros países não chamam mas o Bajubi ora que Portugal não fala como é e não toma medidas de confinamento mas hoje é tudo um conjunto de operações que não é praticado de riba até base nem ali na Senegal exatamente isso que está fazendo mas nós somos Estado somos tudo nas estruturas de Estado na administração no governo o que está caracterizando e um vazio tudo fofo dentro e que tem inconsistência não está tendo ministros porque tudo a gente tem ministros não tem ministérios quando vira a volta deles mesmo que está produzindo nada para a sociedade se bloquear não tem comissões interministeriais que fazem nenhum resultado doentes está papeado na confinamento etc ora que é impactado é no nível de hospital nunca tem nenhum tratamento nunca se vira nenhum protocolo estabelecido para fazer tratamento em caso de covid não habita todo o país qualquer medicamento que não usado não pode estar de acordo não pode gastar mas ali tudo é um vazio institucional isso que a Guiné é infelizmente não pensa medidas que o governo não propõe e medidas no ar e tem sempre polícias para mandar rouba de população mas só vai ter consistência de qualquer medida que ela toma e próximo de zero em termos de eficácia doutor não se vê como para além de luta contra coronavírus com a Guiné-Bissau Sanel vive um momento com relação do episódio anterior uma grave crise política CDAO ao mês atrás na sua decisão de chefe de estados é decidir reconhecer general Marcio Colambalo enquanto presidente da república e numa das deliberações e foi precisamente como também até dia 22 vai era formação do novo governo nem momento ao não se vi como a própria presidente da república e teve a escutação novos encontros com partidos políticos e também com o próprio líder do parlamento de Guiné-Bissau onde é que nem momento entregue eles batata quinta para encontrar solução até dia 18 de junho como o doutor Idrissa está a caracterizar todas as ações que estão fazendo à volta da criação ou não formação ou não de um novo governo e essa luta que a Guiné-Bissau está nela para não poder encontrar uma estabilidade duradoura a mim está muito preocupado muito preocupado porque na verdade está com receio de que cinco anos passados que não vive anos teres onde o país perde isso acaba de mostrar o gozo sabia de guerras políticas vai continuar minha receio e baseado naquê Guiné-Bissau tem um dos sistemas políticos mais corruptos que tem o sistema político ocupa todo o espaço público na Guiné-Bissau ao assume-se e anda com o bom carro o que pode ser do empresário na Guiné-Bissau pode ter o que tem que ser do político assume-se bom casa e na política assume-se um apartamento na Portugal e na política tudo na Guiné-Bissau torna política e para partidos estadiais com cultura de predação cada partido vai sobreviver e tem que vai buscar lugares na administração pública no governo essa é a grande tragédia que a Guiné-Bissau consiga não saí de eleições legislativas de 2009 10 19 da 10 de março um partido foi vencedor Jomar depois de manga-de-badios que é habituada de país crujica gravemente em país vem decidir formar um governo interga partido que ganha eleições para formar um governo não vai para eleições presidenciais a nós em um sistema semipresidencialista que tem nada a ver uma eleição que tem nada a ver com outra não também cria problema na saída de eleições presidenciais com grande dificuldade não está resolvido ou em via de soluções definitivas mas o que é que não está fazendo não está arriba atrás naquilo que era problema não está tornando problema quer dizer é na nenhuma escola na nenhuma parte do mundo alguém pode entender o que é que está passando na direção o que é que resolvido não vai eleição não tem resultado e tem até um governo que sai que pode miste e bucamiste que tem um mandato de quatro anos botar para partidos que sim e tinha onde ser colega que ganha eleições nesse caso um partido e tem uma maioria estava na assembleia que partido dirige através de aliança que faz e forma um governo e forma toda estrutura de assembleia e não funcionou meses depois mesmo o partido que está ali e que nem outro que vem está lá entrando de problema não fala como aqueles que ganham quem se topar forma governo para uma legislatura gostem daquilo que pode ser tanta má fé e que faz sentido a nós não lutam no quadro do espaço e um dos fundadores de que espaço o que é que não defini daqui anos 2015 quem que ganha e tem que mandar ser reconhecido legalmente ele que tem que mandar ninguém nem autoridade que pode perturbar o país que nega quem que ganha vai mandar não há eleições presidenciais quem que autoridades legítimas para o conhecido reconhecido que tem que ser ele que nascer presidencial não vai eleições legislativas no nosso sistema semipresidencial ele que tem que determinar quem que nascer do governo esse que pode ser objeto de discussão esse que não luta para ele a nós PAIGC União para Mudança PND PCD etc com APU engenheiro Nuno Gomes estava conosco como algum partido que tem 5% de deputado também sendo o primeiro ministro no país onde tem um partido vencedor com 47% e por ser fiel da balança ou algo ninguém não sei do fiel da balança e tem partido que tem 47% se que governa e tem segundo partido mais votado que madem e tem terceiro partido mais votado sucessivamente é assim que não tem que respeitar a lei se PAIGC forma governo e que consegui passar esse programa na Assembleia e perde que oportunidade de forma governo presidente república tá chomando segundo partido mais votado que madem assim que tá facido quer dizer anún nunca inventa roda cada dia mas não perturba classe política de Guinei e maior perturbador do sistema de país e desgasta completamente o país completamente o problema que tem é conseguir bloquear o país não vai negociar não vai discutir a bota de pandemia de covid botar um país completamente drástico não discutir dia que a guinebição morre como é que o doutor está caracterizando portanto esse trabalho que está fazendo para a presidência de república em relação à auscultação de um turno partidos políticos na verdade não 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 pensa como comunicado de CDA é muito claro em nenhum ponto é que está falando para discutir entre nós não pensa que tem um partido vencedor de eleições e tem que entregar do governo e acabar se não vai outras eleições legislativas no fim de mandato quem ganha está saindo governo mas não habituado tantos anos na subversão na golpes contra golpes partidos que ganham na governa que a democracia na guia é um problema não tem nenhum país completamente refém de grupos de interesse políticos partidos em vez de servir povo é torna um cal de comer e um cal de rende trabalho para seguintes se não pude pedir autoridade portuguesas vai dar no lista de tudo guinenses que tem na casa que vive na Guiné-Bissau com apartamentos com dinheiro público de Guiné-Bissau 80% 90% dirigentes políticos desempenham funções no governo de Guiné-Bissau e e essa corrupção de nosso sistema político é corrupção que vai ter na compra de consciências que estão fazendo na Guiné-Bissau partidos que estão ganhando eleições que estão ficando falando com mais partidos e partidos mais corruptos que têm porque quem mais põe dinheiro é o que vai mais longe da Guiné-Bissau é triste é que corrupção que estão no sistema político que tem população que influencia através de compra de consciência agora com campanha eleitoral na Guiné-Bissau está discutindo ideias ninguém está discutindo projetos ninguém está leí depois que não saiba na política esse ano passado com campanha de facto agora eu faço eu vou fazer política na Guiné-Bissau eu chegue eu vou fazer um camisão na cadeira plástico com na pátria qualquer bicicleta com nada qualquer motos com nada qualquer carros com não ofrece quem está paga a cota na partida de PSGC que primeiro partido tem nos últimos partidos poucos sem dirigentes está paga só nós não eu tenho que põe gente na alfândega eu tenho que vai tomar lugares na porto eu tenho que vai tomar lugares na a -rena tudo gente se com uma epilhagem que não faz alimenta é máquina de corrupção portanto a campanha milhares e milhares de motos todo o país não destruiu na opinião do doutor o taxa como a luta ao poder e consiste simplesmente na delapidar rádio público para a sobrevivência de partidos políticos rádio público para a sobrevivência de partidos políticos dinheiro sujo com na binda droga de todo lado porque para o serviço elmer que tem nenhum controle sobre origem de recursos aplicados na política a nós não foi para um único partido que entrega resultados de conta de campanha na CNE que outros partidos tudo é por dizer que é outra pedra mas na verdade é que nenhum são deles que estão em capacidade de demonstrar o país não aplica dezenas de milhões de dólares além de que sai então a mim como cidadão de Guiné-Bissau como político não pude supor como é e dinheiro de corrupção que é tomando nas contas públicas e dinheiro de droga e dinheiro de estados estrangeiros com influência para ter Guiné-Bissau sob controle tudo é impossível na papel de governação do nosso país o que deve ser um ato de soberania do nosso povo está manchado totalmente com a corrupção desde o início agora que alguém fala o o a nós é um partido grande a a voz é um partido sim e está sem graça doutor Idrissa tem sido incansável a propor ideias e soluções para crise que Guiné-Bissau tem vivido durante esse tempo tudo não de engenharia que estão a fazer no momento para formação do governo ou para luta contra coronavírus qualquer medida que o doutor Idrissa lidera acha como e pode ser adotado também por parte da própria sociedade civil para esse estado geral que Guiné-Bissau vive não pode sair nele de melhor forma possível a nossa visão é que Guiné-Bissau precisa de reformas estruturais profundas esse sistema que não tem e que pode mais dessas soluções a problemas que o país não vive nela Guiné-Bissau precisa de reconstruir nessas fundações não precisa de reconstruir uma nova república ora que o doutor não fala de fundação e não fala também de própria questão de revisão constitucional e um detalhe um detalhe qual que a opinião de questão de revisão constitucional que o próprio CDAO também volta a reprisar nela na sua última decisão você ora que vou vir na Guiné-Bissau cada parceiro ora que vem e também que se saco de solução mágica para Guiné-Bissau um tempo ele está falando não tudo problema de Guiné-Bissau e problemas de força de defesa e segurança e tem que reformar União Europeia manda agentes Angola Bimba ali CDAO Bimba antes de reforma constitucional e reforma de força defesa e segurança de um momento não que ela tudo está dito dado goza constituição de Guiné-Bissau porque José Mário Vaz que era novo presidente nega aplica o que estava na constituição constituição torna problema e governa na infração na total ilegalidade nega respeitar carta magna de país que na verdade tem manga de lacunas manga de imprecisões que um pensa como se vontade de não misturando tudo que está limpado e aquilo que deve ser objeto de bloqueio na verdade é que políticos de Guiné que misturando respeitar regras de jogo esse que grande problema nenhuma constituição quer nascido perfeita no mundo e uma vontade de estar junto que refletir na que carta mas o misturando respeito regras de jogo se o habituado já não funciona na golpes desde 98 na 7 de junho Guiné Bissau vive na golpe atrás de golpe Aos não pode falar de como não muda a constituição não pode dizer que não funciona e não funciona para via de que só ele não explicou porque partidos políticos torna toxicodependente de poder nenhum son deles que pode viver sem poder esse grande problema de Guiné Bissau às vezes não está para se é preciso para não reorganizar o país não por tecnocratas não governa é que as políticas cercadas para trabalhar não tem um grupo de parasitas que estavam na política o canadinho deixa o país viver em termos de administração pública raciou entre população com número de funcionários Guiné Bissau na nossa região que já é dos mais elevados do mundo tem raciou mais elevado não forças na na deputados Guiné-Bissau tem raciou mais elevado do mundo entre população que tem o número de deputados a hoje só dividir por três um terço administração com competências e não fazer melhor serviço e não ser melhor pago Guiné-Bissau pode funcionar normalmente com 45 deputados gente que não tem nível que não vai cumprir a missão que faz leis fiscaliza ação governativa nada dessa não tem forças de defesa e segurança cada ministro que tem gente que faz campanha e também tem legislatura qual tesouro que paga é depois tem sindicatos que entra por infração não vai conseguir lá dentro em sindicatos não exigir o que paga e não está bem chegando uma situação absurda que tem visão que todos os recursos que coletaram vai servir apenas de alimentar e máquina de salário e de corrupção é que inibição não é um bom porto é um muro não pensa como não é por absurdo demonstração por absurdo porque o sistema cai e colapsa para a gente entender como traz rivalidades políticas e que nada se cabra e é classe política maneira que formada maneira que formatada maneira que não existe e não sufoca país e nascer do suma um cancro que não sufoca através desse metastase todo órgão vivo que está dentro do país de escolas de escolas e é de corrupção que está dentro do próprio sistema político e esse não acaba dia que o povo ganha consciência de sua responsabilidade de cidadão e esse que a nossa punga não é trabalho mais do que tem deputado, tem governo e desperta o povo faz a sua responsabilidade de falar com ele em país e de nós políticos que estão ali para servir, não sei que estão aqui em nível, então não desfazem dele pouco, pouco, compensa isso não leva tempo, infelizmente mas não é chegada Já agora, como é que o doutor está caracterizando a sociedade civil? Bom, muito frágil a nós e que é um país que conhece a liberdade no passado não vive um dos sistemas coloniais naquela época, mas retrógrado Portugal era um país retrógrado dirigido para um regime semifascista onde o povo português nunca teve liberdade no 25 de abril então se o povo quando a colonizar não tem liberdade vou poder imaginar facilmente como o povo de Guiné-Bissau já viveu e depois de independência não vive sistemas totalitários onde que tudo liberdade ou se tinha liberdade e confiscado o poder político instalado então Guiné-Bissau não tem nenhuma tradição de liberdade porque tem um povo de Guiné-Bissau que tem pensamento único de que partido único não pensa como é processo democrático de liberdade de conquista de liberdade é um processo novo na Guiné-Bissau não pensa como é esse que na lei é banho de não ser não obstante não está nos espaços a Oscar Guiné-Sis manga dele na diáspora não vive num país livre democrático somente Portugal a Oscar moderno que moderniza o par-se que tem incisões sociedade a semelhança de tudo Europa e foi um um boia de salvação extraordinário para Portugal a nós infelizmente Guiné-Bissau não na patina e no espaço regional que está ajudando e com modelos de democracia e com modelos de liberdades e a Guiné-Bissau não leva tempo pouco a pouco grandes espaços nadados não pensa como a passos mais grandes que nadados e não quiserem que passos que nadados com a própria mudança natural de geração jovens de Guiné-Au assistiu na vive fora na estudar nível de educação mesmo se qualidade indiscutível mas ainda subir comunicação dentro do país não tem muito mais manga de Guiné-Au está na diáspora na forma não pensa tudo é uma emulação interessante e juventude de Guiné nasceu protagonista de processos novos que nasceu cheio de esperança não pensa até lá é muito difícil bom Guiné-Bissau se sociedade civil ainda daqui passos muito lento o resultado de nosso próprio processo histórico doutor Idrissa não fala de questão de emancipação de nossa sociedade e fala de questão de exercício pleno também de cidadania liberdades civis de próprios cidadãos ali o doutor Idrissa foi confrontado com ameaças de alguma integridade física que a OZ ainda anabou conferência de imprensa do KBD Spool áudio que passa com a gente de Sudobi qual que pode ser motivações que você estava detrás das ameaças com líderes políticos que estão na TN e acontecer recentemente na semana passada com o líder de bancada da PUP e da GB Marciano Indy e Gossi tem ameaças à integridade física qual que motivações que pode estar por detrás disso tudo Guiné-Bissau desde independência tem estado submetido a uma violência extrema por parte de grupos de indivíduos que pensa como e tem direito de vida ou morto arriba de guinenses e manga de bias argumentos falaciosos avançados impedir para guinenses hoje de qualquer caráter inumano nunca se você está falando não desumano de 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 situação de 74 a 80 depois de independência nos primeiros anos de independência e houve massacres de massa sem nenhum julgamento aqueles que estavam tudo no lado do sistema colonial porque guerra de libertação e tem historiadores que estão falando como foi guerra civil entre diferentes grupos de países divididos um grupo estava no lado de forças de ocupação colonial outro estava no lado de luta partindo partindo para independência independência que deve ser momento de reconciliação e que ser momento de reconciliação na guinete e foi momentos de ajustes de conta bárbaros sem julgamento milhares de não compatriotas fuselados aqueles que estavam com comandos africanos milícias administradores coloniais reglos de diferentes zonas de leste de norte massacrado a grande escala e Guiné-Bissau nasce que é estigma de violência de um sistema político militar que pensa como problemas políticos têm que resolver sempre com assassinatos mas mais grave é fascino não seta interiormente dentro do momento na não quase na não cultura política o facto de comum e tem razões que podem levar objetivamente até a vida de nossos compatriotas porque traidores porque colaboradores porque barrigas de meia etc etc e esse pensa dia que não aceita confrontar a própria história nenhum de nós guinenses que não tem orgulho de o passado e bem pensado como democracia e recurso sistemático à violência não acaba mas foi um mero fatal porque que mesmo gente que ontem vive naquele sistema de terror eles que mudam a camisa é uma camisa de cor castanho amanhã tem uma camisa de cor branca mas tudo é ADN político e continua aqui extremismo e assim como te explica quer dizer que no santo vive um déjà vu não é bem senhor absolutamente aqueles que saem que transitam de partido único com violência a partir do momento que o sistema democrático tem também esse problema e pacífico mas faça aqui problemas em vez de utilizar instrumentos de diálogo de lei para resolver que problemas eu recorri diretamente à violência e entrar no golpe de estado de suma de 98 intervenção de países estrangeiros de Senegal que Guiné Conagra faça parte com guerra de 7 de junho que na essência e um problema genuinamente guinense que intervenção de tropas estrangeiros acaba de sucundir que mal original que não tem de um sistema político militar refractário a uma cultura democrática a partir de lá não tem golpe atrás de golpe e assassinatos e na Guiné Bissau claramente isso mostra não tem um sistema violento um sistema que está entendido como assassinato e um método normal de resolver problemas políticos de disputas de poder de luta de poder essa pensa como sociedade que repudiar suficientemente para tornar um ato repreensível inadmissível pouco importa quem que vítima desce e preciso para a sociedade clarificar isso porque se não que clarifica isso se não que repudia violência não que nascido nunca um país normal como a culpa de admitir um cidadão guinense está parado na rua espancado com aca na cabeça coronhada de aca na cabeça se que ela morre e só porque Deus que permite porque no corpo humano parte má frágil é cabeça enorme de que como espancou alguém em pleno século 21 por forças de ordem por instituições judiciais por tene calabuz quincu arra julgar bo fichal por que quando suta pecador sumabu por que violência gratuita por que que sociedade canaro podia violentamente bailar e firmar e falar canaceta nunca mais querido não diz é grupo de indivíduos que mataram são aqueles que ameaçam que ameaçam que caem de se eu falei bem semana passada deputado marciano agredido tempos passados líderes políticos assassinados ora que alguém lembrau como é na mata e pude mata que na verdade mas na pergunta a rosa para alguém dão um só razão de inseta para um grupo de homens porque pude comprar arma a mim pude comprar arma para ceta para matar que comanda a mim para comprar também arma matar eles por que tem que cedo set para mim cedo anudo de sacrifício um carneiro que não vai matar no sacrifício um dia alguém matou isso que disse manga de guerra civis na África se não para na Guiné essa violência que um grupo de indivíduos pensa como porque tem arma entre seu mundo e pude subir o resto da sociedade a violência não 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 cabeça o que não passa e não tem dia que gente se nega e não pega arma e fugir ele estava e que dia ninguém que podia determinar e podia acontecer em qualquer momento ele comandando países civilizados democráticos estado está sendo o único depositário de violência e está usado na base de regras bem conhecidas de leis etc nunca pude permitir para gente utilizar violência fora de quadro legal fora de qualquer ordem para violentar gente para que violência ilegítimo povo tem direito a defender essa cabeça a legítimo defesa é que tem esse manga de problemas na África e importante a autoridades do país para entender como é abusos é utilização abusiva de violência e pude leva a resistência contra aqueles que não aplicam violência porque ninguém cana seta matados uma galinha de grãos para que matanças com vacilo na Guiné Bissau para entendê-lo como aquilo não acaba de vez nenhuma família cana seta para ser membro assassinado quem que matá-lo e tem direito de defender sua família para cinta para alguém cometer que farta e vai na casa de gente se não mata isso não tem que põe fim a ele para via de lei ou senão sociedade não encontra forma de resolver esse problema no ponto de chamá-lo de déjà vu que não vive no momento desculpa não entendi direito na pergunta qual fica conivência de próprias autoridades com estado de medo que estão implantados no momento para mim que irresponsável alguma conivência de próprias autoridades instaladas na Guiné Vissau nunca tenho dúvida como houve conivências gente que assassinado na Guiné Tudo e tinha governos na manga de casos é assumindo que assassinados é tenta justificar mas grave mas grave com argumentos falaciosos mas que manda na ponto de vista e violência continua e violência continua porque próprias autoridades do país andam a proteger criminosos como que é normal para gente se matar assim impunimento nada sai e não tem nenhum decisão judicial nenhum decisão contra que atos que na prática ela continua cada dia ela pode me matar alguém tem dúvida disso a minha tem uma presidente em exercício nessa casa é uma chefe de Estado maior que tem que a minha mas uma coisa que se vir é violência fica travada gente reivindica direito a legítima defesa contra violência ilegítima é tudo que eles utilizam violência e tem que entender e tem um nível que sociedade não aceita para ir violentado a hoje não castando 76 músicas na tecido meninos na tecido para tocar palco eles podem aceitar mais aqueles que mataram que reino de terror que acaba se não cada quem defende sua vida a nossa não atar para não chegar lá precisamente precisamente qual que apelo com o doutor Idrissa também se lança para autoridades para a sociedade civil em relação àquilo que a Oss exigiu na Guiné-Bissau de uma concórdia nacional para não fazer face a grandes problemas que a Guiné-Bissau não vive não tem coronavírus não tem problemas sociais de fome a Oss não falar de coronavome na Guiné-Bissau que mensagem que o Saba deixa para autoridades nacionais e própria para sociedade civil pensa como se tem que Guiné-Bissau precisa de Guiné-Bissau de maneira vital e de uma trégua não só para via de covid não precisa de para não questionar na cabeça que que não precisa fazer que é país nunca pode continuar assim todo país do mundo não dá passos menos Guiné-Bissau tudo que anda hoje no bairro de Bissau você de Bissau para interior hoje é nível de degradação de nosso país nenhum filho de Guiné não tenho certeza que é uma orgulha para todos filhos de Guiné não pensa como chega tempo para não perguntar qual tipo de Guiné-Bissau que não existe naquel país que não existe e importante para todos filhos de Guiné-Bissau toma questão de seres porque é terra e pertence a eles terra nunca pertence um partido político ou um político terra pertence filhos guineenses têm que repropriar ser terra dia que repropriar é obrigada a nossos políticos para não encontrar soluções que não vão permitir eles viver em paz na sociedade democrática liberdade nesse país guinebissau pode continuar nascendo uma selva fica possível para nós estar um país onde alguém apancadeado vai matado nessa casa para toda sociedade depois cara lá não pensam como toda sociedade todos cidadãos do país devem fazer de guinebissau uma coisa que está para eles e se não faz aquilo não repropriam o país no próprio governante se não muda porque governante reflete sempre vontade que o povo os cidadãos na manifestação se existe um país moderno um país democrático um país de liberdade então guinebissau não ser um país de liberdade a Portugal porque tem um partido impõe ditadura impõe violência à sociedade portuguesa antes de partidos próprias sociedades cidadãos de Portugal que não tem limites no quadro de boa atuação para não ser um país próspero não tem que ser um país de liberdade um país democrático esse que é o verdadeiro desafio a doutora Idrissa uma última questão antes de não encerra nós está quase meio século depois de independência e até hoje infelizmente nós guinenses não estamos capazes ainda de fazer problemas que não vivem aliás nós próprios não criamos problemas daqueles problemas que existem perante esse e tem manga de propostas que parecia na arena política e social uma das quais e de entrega Guiné-Bissau a entidade internacional caso das Nações Unidas a semelhança de que aconteceu com o Timor por exemplo qual que é a opinião de Pum em relação a uma proposta dessas para mim que partilha a proposta porque nem entender e nascer de bom insulto a nossa história no país vive séculos e séculos de dominação onde é que no povo foi violentado humilhado maltratado e geração de luta de dependência e que geração durante séculos conseguir concretizar esperança de luta de libertação de aspiração de nosso povo através de luta de libertação e criado um conceito para mim na Guiné de combatentes de liberdade através de essa ação e permitindo para não retomar no destino esse preço foi muito caro Guiné-Bissau tem grandes deficiências que não partilha desde o início não tem a taxa de analfabetismo provavelmente mais elevada do mundo para o processo histórico de colonização e problemas que não apapiavam que não confrontam aquele de construção de Estado inormal para um país que sair suma de nós de um grande vazio e esse Capodibaca cria problemas que não tem a nós é um país que tem nível de educação muito baixo no processo histórico político e violento não tem um conjunto de handicap que quer de facto só porque não vai chamar estrangeiros não ter a gestão de Guiné o que isso não muda a situação de Guiné não muda fundamentalmente por que cidadãos de país apropriam esse país e um destino diferente para a Guiné-Bissau esse tem que ser do trabalho de partidos novos com mentalidades novos com alerta com desperta responsabilidade de cidadão na Guiné-Bissau e são horas que condições prévias estão reunidos que não entender e não ter condições de Guiné-Bissau daqui salvo esse povo na espera dele desde a independência não precisa de mudança de paradigma cultural não precisa de instituições novas não precisa de responder a expectativas de prosperidade que o próprio povo tem a semelhança de todos os povos de um não pensa como a Guiné-Bissau está na muda a mim muito otimista não depara com muitos problemas manca tem dúvida como no futuro não encontrar soluções e problemas que não confrontaram pela nossa não precisa de entrega dos Nações Unidas nem Portugal nem Senegal nem ninguém não encontrar soluções essa é minha profissão de fé não tenho confiança nas compatriotas não tenho confiança na juventude de Guiné se a mim lembra de quem saiu tenha passado na Pílum o número de habitantes de Pílum um para o Senegal não garantiu que o Senegal é um francês os filhos de Guiné estão em toda parte da Europa de América de Ásia é na forma e eles que não bem cedo que viveram aqui em Nova Guiné que eles que não foram ali que eles que não foram fora que a os graças a novas tecnologias que não permitem para conectar para não odiar o mundo para não odiar passos com outros países para não perceber como não é obrigado cedo é país que não tem a os não podia com potencialidades que não tem com população que não tem Guiné só poderia ser outra coisa e esse não tem fé como é porque não tem convicção de como não tem tudo elementos para ser de um país direito normal e moderno obrigado doutor doutor adriça a nossa que tem que agradecer para a maneira que o disponibilizar para bem sinta conversar conosco e antiético de parte de apresentador ou de um programa mas de são falau continua sendo esse homem que continua inspirando muita juventude inclusive eu obrigado precisa de referências que cada um de nós não podia olhar nela porque não tem que ir buscar referências fora de Guiné-Bissau mas tem filhos de Guiné-Bissau que tem a nossa ainda dignidade tem valores acima de tudo de que é que na verdade é característica de um ser humano por isso não me se agradeceu imensamente por uma maneira que o disponibilizar para vir para Pekonosli e não encontrei acompanhando o processo o progresso e o próprio essa fase crítica que eu vivi se vi com o povo de Guiné-Bissau que está com o bo e com tudo que eles que nem momento não sentisse integridade física ameaçada e a nossa não aconteceu do povo para na verdade não denunciar tudo atos que o policial contra que liberdades que os antigos combatentes lutam e entregam seu sangue para ela muito obrigado Márcio Mbiás muito obrigado muito obrigado muito obrigado o povo palavras não acabar sim portanto essa primeira fase de entrevista com o doutor Idrissa Yaló líder do Partido Unidade Nacional a propósito de projeto portanto de pacto nacional que entrega a não entidades nacionais partidos políticos como uma forma de tudo junto não trabalhar para sair de esse marasmo com Guiné-Bissau para fazer não só a crise de coronavírus mas também diferentes problemas sociais e políticos que o Guiné-Bissau tem vivido nos últimos tempos principalmente não dá uma breve pausa que eu vou sair porque não não é desse voz a boca acompanhando como se participa não abri mais uma hora para não comentar sobre a breve entrevista com o doutor Idrissa Yaló de Departido Unidade Nacional 1 não fica assim mas me me esquece as músicas de Binhakimor que eu falar amor só amor a nós e um povo e nunca nunca nos separa Obrigado Não tenei amor não tenei riqueza não tenei beleza não tenei tudo não tenei tudo não tenei vestir para si não tenei não tenei jovens jovens valentes e puxir prestar crianças tudo cheio de amor a boa terra que nena canta a luz que nena a boa terra que nena canta não tenei a luz ou a luz que nena que nena a luz que nena canta o amor a luz que nena o dia de que nena o dia que nena a luz que nena Amor, só amor, a nós e um povo, cana de separar. Amor, só amor, a nós e um povo, cana de separar. Amor, só amor, a nós e um povo. Amor, só amor, a nós e um povo, cana de separar. Amor, só amor, a nós e um povo, cana de separar. E soma, e chuva, e frio, cana de separar. Amor, só amor, a nós e um povo, cana de separar. Amor, só amor, a nós e um povo, cana de separar. Amor, só amor, a nós e um povo, cana de separar. Amor, só amor, a nós e um povo, cana de separar. voz de Bianchi Mor, voz também de doutor Idrissa Jaló, líder do PUM, que fala como ele quer concordar com a opinião de entrega guinebissal a uma força estrangeira, porque não tem homens valentes, de valor, com competência, para, na verdade, não fazer face aos novos desafios do mundo novo, que guinebissal também está nela. A partir do momento, irmãos, não deixei o link, não faço pin no link, e quem comecei a comentar, não tem nenhuma hora para não fazer réplica dessa entrevista de doutor Idrissa Jaló, quem comecei a participar, clique só no link, e não pule na tela, pedindo a sua opinião em relação às entrevistas de doutor Idrissa Jaló. Não vai buscar no primeiro interveniente, não tem nem de conosco algumas pessoas, não tem nem de conosco no irmão Januário Jaló. Januário, muito boa noite. Boa noite, Elmer. Boa noite para os colegas que estão pendurados no outro lado, na seguir grande entrevista de doutor Idrissa Jaló. Foi um privilégio partilhar, partilhar que a OMI, desde momentos, ainda lá atrás, lá, nos anos 2004, 2005, é um privilégio acompanhar o nível de coerência da OMI, e sem determinação no exercício de cidadania polígica da atividade política partidária, é uma coisa tremenda. Muito bem. Muito bem. Não tenho ainda alguns minutos para, na verdade, não fazer réplica dessa entrevista de doutor Idrissa. Januário, qualquer comentário de como se faz em relação a essa entrevista. Três minutos para cada um, para eu poder rapidamente ouvir o entendimento de Guinness sobre essa entrevista. Olha, Idrissa, doutor Idrissa Jaló, obrigado, Máximo Bias, e nada de novo, e foi Máximo Bias, vacilador, e o Tóia, como é que ele está expressa, expressa-se sentimento como cidadão, como é que ele está expressa, se é mais alto o sentido de indignação com relação ao estado do país, e fazia, resista, pelo menos quatro referências e tudo que pontos, tudo que quatro referências, eu também buscava nas outras fontes científicas para eu poder conseguir enquadrar exatamente interpretações e intervenções do doutor Idrissa Jaló, e uma coisa interessante, uma escola, uma referência a nós que é Má Novo, e estará no orgulho de acompanhar. E tem uma coisa interessante que eu quis falar com a intenção, e que fazia atividades políticas para tirar o parlamento para ser deputado, não, porque ele compreende e compreende realmente desgaste de sociedade guineense, desgaste do próprio país, e precisa formatar propriamente a mentalidade do povo guineense. E é o processo de formatação da mentalidade do povo guineense, aquilo é uma coisa extraordinária. Extraordinária porque, dia que conseguiu, que o resultado, que o resultado é mais do que ser o presidente da República da Guiné-Bissau. Porque o problema da Guiné-Bissau é o problema da sociedade, o problema da mentalidade da sociedade. Como é que o público consegue galvanizar a sociedade e fazer eles compreenderem como, sem nível de intervenção de cidadania extrema, são a melhor maneira, são a única forma de poder conseguir resgatar propriamente o país, e de resgatar para a sociedade, e no estado de uma sociedade conduzida, onde é que tinha andado nelasso um dia. É o nome do senhor Novinho, não é? Novinho, novinho, muito bem. E foi uma intervenção fenomenal que a Itapita fazia o concurso, que a Sumaquina falou, estava com as referências de conceitos teóricos, o trabalho de Max Weber, por aqui na Flórida, de coisa política como vocação, o trabalho lá na... Isso é extraordinário, uma coisa apaixonante. Foi uma intervenção que a nós, como jovens, que vivem a indignação do país, Oroco hoje é um líder de partido político, com uma isenção extraordinária, na toda essa linha de pensamento, e é vassalador, e é inédito. Ele é um homem nobre dentro da sociedade, dentro da sociedade guinense, um homem nobre dentro da sociedade política, que a Itapita gosta, o Carabias, de acompanhar a linha de raciocínio da dirige a diálogo. E não só... E tem uma coisa aqui muito importante. Oroco hoje é um líder de partido político, e não é um líder de partido político, e não é um líder de partido político, e não é um líder de partido político, como é que o público conseguiu fazer mudança dentro de uma sociedade, como é que o público levou a crescer, uma... Epa, e... E foi apaixonante assistir o homem de entrecarabias, e até deixou com a sensação de como realmente ainda há agentes que têm preocupação com relação à questão de princípios e valores, que têm muito tipo de ambição com relação à direitação, que talvez o único que só caminca, não está aqui e vai um bocadinho, além de coisa e se... E se determinação, se confiança, e se esperança, propriamente, que a mídia goste, esperança faltando um pouco com relação à Guiné-Bissau, e menciona-te o... E menciona-te o componente de juventude, 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 mas que a mim acho que talvez, inclusive naquele tempo, naquelas décadas, naqueles períodos, talvez da coisa de meio século para frente, quando não havia encontrado uma juventude capaz, mas que é juventude para ali, que não tem, e menciona-te uma coisa que tipo, juventude está na formativa a nível de diáspora, a nível de tudo, o quadrante da planeta, não é? Mas é preciso compreender realmente, de ponto de vista sociológico, de ponto de vista antropológico, qual que, de facto, qual que, de facto, impulso que a juventude é capaz de dar, qual que nível de compreensão da juventude, qual que nível de preparação da juventude, não só do ponto de vista acadêmico, não só do ponto de vista de como é que eles estão na coluna compacta, propriamente, essa capacidade para poder dar conta, arrecada dos problemas de Guiné-Bissau, esse receio com o TEN está completamente de acordo com ele, quase íntegro nas linhas ali de raciocínio, da companhia que linha raciocínio de dirista sobre o TUR, em que forma como ele está reagindo e está manifestando indignação. A companhia, a conferência de imprensa há horas atrás, e tem, é impressionante, eu recuo com alguém no papel, que tudo se defesa, em questão de princípio de moral, em questão de, chamam o nome de Deus, dedicado a Deus, portanto, e preferindo ser tudo o que você é para o homem que acredita na Terra. E está acompanhando através de Bíblia, e está acompanhando através de horas de barra, não sei o que, muito boa noite. Alô, sim, Kadeco. Alô, sim, boa noite. Kadeco, não sei, não sei, não sei, repassar daquilo que foi a entrevista com a doutora Idrissa Yaló, a volta, como é também que o que você chegou naquela área? Qualquer considerações que o que você fazia em relação a essa entrevista? Boa noite a todos, gente que nasce no plano, boa noite, doutor Idrissa. Não sei, não funciona o background, não sei. Sinceramente, continua, continua, Kadeco. e, bonito, doutor, sinceramente, vou ficar cansado. Tem gente que acabar papia, vou ficar cansado, que é que exalgui na papia a cada palavra que não sei. Olha, não tem quadros, não tem quadros, mas não tem problema sério, sinceramente. mas, através dessa palavra, é impossível, é impossível, é possível, é caminho, caminho, tem, para não resolver o problema, mas como é que não resolver o problema? A minha ex-tinha grande dúvida, que situação que nós temos atualmente, como é que nós podemos resolver o problema de Guiné-Bissau sem diálogo? Se nós, guinenses, não estamos capazes de sentar na mesa para não debater o problema, não buscar saída, como é que é possível não resolver o problema de Guiné-Bissau? Como é que nós poder resolver o problema de Guiné-Bissau se alguns gente pensa como não tem que usar violência para resolver o problema de Guiné-Bissau? É difícil, é difícil, manter a esperança como não encontrar caminho, não encontrar solução, não pedir, não é irmãos, aqueles que têm responsabilidade atualmente do país, é certo, é gente sinta, é diáloga, se nós não quer sinta para dialogar para buscar a solução de Guiné, para quem que não vem compondo o Guiné? É que é possível nesse século para a gente morrer de fome, para a gente morrer de uma crise, não tem duas crises atualmente na Guiné-Bissau, em vez de crise de pandemia e crise política, não matar a população, tudo não acabar, afinal, para quem que não me se bem mandar riba deles, se a população tudo não vem acabar de morrer, para vir de fome, para vir de doença, se a nós não puder sentar na mesa para não resolver, para não sinta, não debater, não problema, não buscar solução. Muito bem. A gente acha como até nesse momento, e deve de continuar, é coisa de maturidade, de como a minha macho, não dissesse, não sinta, não papia, não resolver o problema de Guiné. a mim não pensava como é possível não entregar o país ao ONU. Não pensei que é possível, porque se nós não entendem outro, e como é, e como é, não entregar o país à comunidade internacional. Nós sofremos, nós sinta, não pereli, para gerir no país nesses dez anos, assim talvez, na hora que nós nos riba, nós estamos tendo consciência de como na verdade é o país a nós que deve gerir e de nós. A nós não continuar a raça, para Deus dar mais, e a água fria na corção daqueles que estão diante neste momento. Para a gente se interpatear. Muito obrigado. Muito obrigado, Kideku Ye, a partir do Brasil. Obrigado pela preferência. Gintes, na tia, já. Eu vou sair também na posição do background para os seguintes, muito Gintes de Vissau, que séculos em Códia vai ser na Flores Pé, que eu saí na Puyê, eles gostam, gostam na linha. Na pide minha irmã Fernando, Sanha, para aí ativa esse micro, esse áudio, vamos poder pular, me se pular também para não ouvir. Enquanto, na pide ainda para o Vitor Carlos, Vitor Carlos Gomes, muito boa noite. Boa noite. Vitor Carlos, calque considerações, como isso fazia as entrevistas de doutor de doutor. Doutor Carlos Gomes, fala boa noite a todos em irmãos guinenses, que já na qualquer parte do mundo, se bom dia ou boa tarde. O Bidris, ele nota, ele está fazendo, tem mais esperança, porque a mim, pessoalmente, não dá para entrar na política, porque homens corretos, que tem na política, ou então, o terceiro correto, honesto, ou o que vamos a fazer política na Guiné-Vissau. uma obéhoma na papia e toda a vontade, e toda a esperança, e toda a força de luta. Então, eu falo, ok, não pode ir, vai, porque tem guinenses ainda capazes. Só que, e triste, não não terá, porque é simples, não terá, onde é, escola, cadar do balão, não terá, onde é, jovens, como eu falo, jovens, nossa geração, camis, trabalho, por causa, não tem um curso na Guiné-Vissau. Todos os jovens me seram bem-sucedidos na Guiné-Vissau, mas eu trabalho. Jovens me desempenham altas funções, mas eu moro na escola. Onde eu tenho aqui, terra. Então, o que eu não tenho que fazer? O que eu doutor não mostro ali? Ele diz como, quem é capaz tem? Agora eu tenho que dar oportunidade. Se eu cair no português, eu não vou fazer. Eu tenho um exemplo de mangue de amigos. Eu sou eu, no Sénégal, que eu fico, porque eu não tenho oportunidade, eu não tenho oportunidade de criar algo que eu tenho que facilitar na terra. Mas eu dou um exemplo, o que eu falo aqui, não é uma informação de capacitações para jovens. Eu tenho que pagar por exemplo, 10 mil para reciclação, não por exemplo, de contabilidade, porque eu me informo na área de contabilidade e financeiros. de contabilidade. Mas eu falo aqui, eu não tenho que pagar 10 mil para o Brasil. Eu vou assistir aqui a formação ou por ter uma capacitação para o Brasil. Eu não tenho que pagar o que não funciona na Guiné-Bissau, aquilo que não funciona em outras partes também do EMO. Então, se eu me falo que eu não tenho que pagar 10 mil, se eu não tenho que pagar 10 mil, eu falo aqui, eu não tenho que pagar na Guiné, que eu não tenho que pagar 30 mil, que eu tenho que pagar bem lotado. Então, essa é a sua vontade. Eu não tenho que pagar no papo, aquilo foi pior, mas nós já era o mais complicado ainda, porque não quer ser honesto com a nossa própria. É como eu, meu papo, eu tenho vontade, eu tenho alegria, porque outra hora, eu tenho dor de cabeça, vou usar a cabeça para falar, ou eu vou usar para outra parte, para outra guinta, a minha Guiné está falando, ah, vou ter a sabedade que eu tenho, que verdade. a nossa, todo mundo aqui no Senegal, para ver que eu tenho essa sabedade política, jovens, dá a oportunidade, mas não é que nem, o tático, o jovem, tá chegando para trabalhar, grande, se eu falo, eu vou estudar, para vir tomar nenhum lugar. Aquela primeira guerra, até o tântico, porque reformas, condições que eu tenho para que reforma, o que eu pude mandar a gente se dar na casa, o que eu cria condições. Mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que falar aqui, um menino bem, com ideias novas, não toma um pulo para mim, mostra a prática, como eu não estou funcionando, não toma que ideias novas, junta a experiência que eu me entendo. Eu faço terra para ir aparecendo, mas é triste, quase, não perdem, são muito da independência, o tântico, o terra, que eu tenho nem luz, nem água, nem luz, nem água, saúde, aquilo, não falaremos. Mas é muito triste, dizendo, que eu tenho que usar, só para o papai, agora, não, me mede para ver, porém, passa mal, não, porém, perreter, trabalho, e triste, só eu não ter, mas eu, sinceramente, a minha alça, o mobil vai um dia, uma alça, eu me faço, dão vontade, e falo, ok, a minha, não entra na política, porque tem gente honesta ainda, e tem gente, que não é delicada, eu tenho que ter boas coisas para a terra, mas, sinceramente, hoje, eu não tenho um país, no estado, e triste, e muito, mas muito triste, a Boca tem nem 2 milhões de habitantes, nem 2 milhões, o Senegal tem 15 milhões de habitantes, e tem 3 mil e tal, de número total de Covid, a Oss, e tem 1.400 e tal, com curado, perdão, 1.500 e tal, com curado, e tem 1.500 e tal, com estados infectados, tipo, tem a diferença, 64 números, de diferença entre guindes, com curado, e aqueles que estão doentes, mas que negociando, militar, e tem, e complicado, o que é por dentro, 2 milhões de habitantes, militares infectados, não tem capacidade, não tem, é pá, isso era um momento, muito obrigado, muito obrigado, Vitor, que eu sei também, fica na background, na chamou mais, enquanto na barra, eu busco no irmão, e Viano Silva, que eu vou falar, muito, boa noite, Viano Silva, mais conhecido para um bar, um prazer, o Viano Silva, prazer em todo o meu, seu, é pá, Elmer, com todo o respeito, olha, é um prazer enorme, a minha, está realmente, pela primeira vez, não consegui, seguir o debate, de meu canal, até fim, foi muito interessante, primeiro, então, então, não se vai falar, quer dizer, parabéns, e para o, para o canal, em primeiro lugar, para a maneira, que eu tenho estado, que eu nunca acompanhei, mas assim, de princípio, a fim, tentando acompanhar, eu não acho, eu não acho, eu não acho bastante, fazer um bom trabalho, que eu tenho que reconhecer, ainda hoje, esteve no papel de casinha, e bom reconhecer, enquanto não está de vida, e é o que eu penso, a mim, são aqueles que, antes de ir, porque vai lá, não me sei reconhecer, capacidade, e forma, de abordagem, que o doutor Idrissa, teme, na política, mas, muito, me sei, focar, na personalidade, do doutor Idrissa, somente, porque, realmente, um curso, é só o que se fala aqui, um curso, é muito importante, e me se transmitia, o próprio, para as outras Idrissa, se está nobino, e outros jovens, surguinenses em geral, alguém, Suma Idrissa, que, a nós, mais novos, ou outros, Guindis, na Revinet, existe, e tem, Suma Idrissa, tem ainda outros, mas, que não podia mencionar, mas, que, perante, esse momento, que não vive, que, situações políticas, bom, nesse papel, mais concretamente, de ameaça, que, ele, ele próprio, e, 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 nesse caso, isso é iminente, como a qualquer momento, podia, podia, atacado, e, podia, acontecer, mais pior, até a morte, né, mas, e, por isso, fica descansado, na fala guindianse, para não ter fé, Suma Idrissa, e tem, e na continuidade, e na continuidade, e na crescenda mais, portanto, para quem tem fé, não, guinei, a mim tem fé, Suma Idrissa, próprio, falando, coisas, eu tenho que ter fé, na Guiné-Bissau, e a mim, não está, não está, subscrevendo-se ideia, totalmente, desde o início, desde há muito tempo, que a gente não fala, de entrega, Guiné-Bissau, a, a, nações Unidas, ou, sei lá, o que assim que é, para mim, aquilo é uma coisa, muito absurda, quer dizer, isso parece como, não tem alguém competente, para, 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 não, e tem alguém competente, que é que não tem, em nenhum momento, do Dr. Idrissa, explicado também, nessa palavra, e alguém descreta, que capta, país, política, é na parte, de maneira que, não, não olha, e que significa, como é que é a única solução, a única forma, de fazer tudo, não, portanto, não tem fé, a mim tem fé, na Guiné-Bissau, não tem fé, de como, trabalhando, tudo, guinte, dando mão, cadaquim, não tem exemplo, por exemplo, de jovem da Guiné-Bissau, Juviano Landi, por exemplo, ou Juviano, como que, Juviano Landi, quer dizer, ele acredita, que ele acredita, maneira, de como, e não fazer, quer dizer, caminho, que é fácil, seguindo, nesse percurso, desde, como é, que, 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 para, até, momento, e, que é fácil, mas, e, quer resistir, entanto, se cada um, de nós, confia, de como, a mim não faz um bocado, sem entrar na política, a mim, rebeguiné, desde 2006, e, não tem, guinte, que, depois de mim, não tem, guinte, que, entra na política, que, não tem, guinte, que, na cura, e sim, porque, como é que fala, torna uma forma de regressimento, uma forma de vida fácil, a mim, que está a reviver naquela, né, a mim, não tem, 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 de trabalhar para mim, mas, e, 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 de forma, se não é que a bona trabalhar, por exemplo, na voz de canais, não é que a bona trabalhar, essa é uma forma de contribuição, quer dizer, valores tem, e, na tempo, quem se acredita, independentemente, de cenário, que, não é, ambiente, que, não é, não fazia um, como, como, pode falar, quer dizer, quem está a falar, até, revolução, ora, que coisa está tão mal, né, ou, para, para ter transformação, e, também, tempo passa por um processo, quando você não passa, isso é um fase, é um processo, né, isso é uma hora, que eu pus a mente na terra, e tem que romper terra, para, 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 tanto, não tem que ter pensamento positivo, e, não tem que fazer, melhor que possível, não tem que ser do guineense, não tem que ser do pecador, que valor, que competência, seja lá onde é que não tem, e, que importa, se na Guiné, se na, qualquer área social, ou, econômica, qualquer atividade, não é fácil, que competência, não é fácil, de melhor forma, mas, pensando de como, que país, está na eficácia, não tem a perder, não tem a certeza, a mim, não tem que viver, para Matilde, não tem que manter, que esperança, não continua, acredita, e, para, 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 acompanhar, um a um, dois a dois, ao, ter a oportunidade, de entrar no meu programa, para falar, a minha segunda pensa, intervina, doutor, igreja, sem a minha intervina, manga de Guinness, também, tanto, não confia, e não, não luta, para o que tem melhor, é na paz, é na paz, portanto, a minha, noia Guiné, daqui a, 20 anos, 30 anos, é quem está na política, é que não está lá, é quem está na política, atualmente, com certeza, é que não está na Guiné, é necessário de vida, é necessário de vida, então, não tem esperança, é só que, mensagem, que me se partilha com vocês, contando da vossa coragem, para estar mais, para Deus, a bênção, e da vossa força para ti, obrigado. Muito obrigado, Eviano Silva, mais conhecido para o bar, é um prazer imenso, hoje, depois de muitos anos, da vitória, ok, muito bem, vamos cá também, no jornalista, irmão, no meio do canal, o Bolon, Ismael Silá, que ele tem que ter conosco, na tela, Eviano, na pôr, na background, também, só para uns minutos, não tem nem Ismael Silá, Ismael, muito boa noite, boa noite, Elmer, antes de mais, prometi-me para a Donizão, para a entrevista, excelente entrevista, com o Conduzi, e também, para felicitar, uma entrevista, com um senhor desses, é preciso, quer dizer, não estou a falar, como não está, a rede é um bocadinho, não é? Não. fiquei ainda tremido, ainda, 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 está, está, na bom caminho, está, na bom caminho, a mim, como, não, está, está, no bom caminho, é, olha, já conheceu, não, não, a outra pessoa, e está, ali, a boja, enfim, exato, é normal, está acontecendo, mas, o tempo, o tempo na paz, o estado, no bom caminho, e só para falar, o estado, o estado, muito bem, claro, e também, cumprimento a desde logo, tudo o que se não ouvir, na partir de casa, e para falar, como, ouvi, doutora Teresa, e sempre, um motivo de inspiração, e um político, que aprendi, a acompanhar, e admirar, desde primeiras intervenções, com a Belina, e na Prúferi, e habituando, e tem habituado, nós, a esses tipos de intervenções, de qualidade e excelência, não tenho que referir-lhe. Para que não dê-lo no papel de facto, apesar de não estar, o país está no estado onde é que está, não está tendo algum alento, não é? Não está tendo a conclusão de que, afinal, é que é tudo que está perdido, não é? Para que não falam mal de uma classe política, não está a falar ok, não pera aí, afinal, ele tem exceções, não é? Essa luta levando uma manga de reflexões na qual ele próprio, comunicação que facilita e vai mais ou menos encontro que tem vindo na facília. Porque ele se ubica, está ficando só na crítica e está crítica, sim, mas querida construtiva e está presente a soluções que tem que estar na falta. Ele está presente, muito embora que tenha sido nadado ouvido, não é? Mas tem sido incansável naquilo na ponta caminhos e fascina nas entrevistas numa radiografia de país, de que ele e mostra de que focos e problemas estão neles. Porque, ao contrário do que a gente está pensando, sobretudo nas últimas campanhas políticas que não teve, a gente tem incidido o foco nas questões de partido A ou partido B o problema de Guiné, soma que ele acabou de mostrar ali, que está lá e mais profundo a hora que não foi mais profundo e na raiz de problema de Guiné e a nosso próprio povo guineense então a hora que não seja capaz de localizar como problema está na nós mesmo então lá que não há ser capaz de tentar encontrar soluções porque partidos políticos eles e Bimi existe depois de nós guineense enquanto cidadãos não existe para depois não Bimi queria partidos políticos e não entra lá e então tudo as características que não tem na sociedade civil é que não se leva para dentro de partidos políticos não é? Ele referiu por exemplo a questão de uso de violência para resolver não problemas não é? Aquilo é uma coisa que não podia apontar só a um partido a um partido B é tudo eles e transversal então a hora que ser assim não tem que ser capaz de suma aqui fala de parar não sinta não reflete não é? Bom e chega de um ponto de como não pode beijar mais fundo não batirar na pose fundo então não tem que ser capaz de lantar ou não ser capaz de lantar que ele implica como não tem que sinta o objetivo que puder é que tem que passar diante não tem que tem tem que inveja não tem que tem porque no fundo quer que estar em causa e um bem comum então para que bem comum para afirmar 20 mais capazes que tem que passar diante bem fácil aquilo nunca tem que ter nenhum complexo disso não tem que ser capaz de fazer aquilo ele mostrando de curar mais B de como problema embora se otimismo então ultrapassa de mim porque a mim não foi muito mais otimista em relação a problemas de igreja do que gosta e gosta de estar a sentir tentado até tudo o que aconteceu com nós desde a independência para cá depois o que aconteceu com o que não aconteceu se eu falar em um déjà vu no futuro dificilmente a coisa não aconteceu então não está na história de que não está tendo gente capazes que não só não reconhece não tem quadros nas diferentes áreas competentes mas que tem sido capaz de pôr sem competência de fazer o serviço na Guiné-Bissau não está sendo capaz de fazer bom trabalho fora de Guiné-Bissau mas a hora que não chega a Guiné-Bissau nunca está conseguindo para ver de quê porque que estrutura está lá não é que estrutura está lá aquilo é que não tem que ser capaz de uma vez por todas de construir aquilo é que não tem que ser capaz de uma vez por todas de cumpro ou não pode de facto sair desse porque senão não continua nesse ciclo vicioso assim nunca sai desse não há de ter não tem ninguém competentes não tem ninguém capazes nas diferentes áreas mas depois nunca tem sido capaz de trabalhar em equipa não queria sinergia sinergia que princípio são da qual a boa lembra muito bom a mim muito bom mas se não juntar para não trabalhar vai ter que ser mais do que uma matemática um mais um cada dois mas sinergia que princípio do qual um mais um e três não é que quando não juntar para não trabalhar não queria aqui sinergia Guiné-Bissau nunca tem sido capaz de fazer aquilo e esse que não faltaram e para não fazer aquilo não tem que ser capaz de sinta não refletir não ia com a nossa turma não tem diferentes capacidades mas um adeus tem que ter tudo capacidade em si tem que ir que bom nela e tem que ir que bom nela que ir que bom nela e tem que ser capaz de reconhecer e falar que bom nela fulano que bom nela então fulano que tem que vai porque essa área que lá está vendo que tipo de competência que tem exigido cinco tipos de complexos e assim com equipa até funciona e assim com o país na setora não funciona então gostava só de falar parabéns Idrissa para mais uma excelente intervenção que acaba de brindando e dar revir uma boa parte de tudo que aqui fala apesar de ser otimismo engaja um bocadinho mas e para não seguir para não seguir no país está na situação em que está obviamente sim mas não tem que apontar para soluções e soluções passam para dente suma Idrissa ele que é único mas dente suma ela por fim só uma nota intelemetativo como com alguém suma Idrissa ou pronto um marudial que ser capaz de eleger cabeça para na Assembleia Nacional Popular e tipo de dente e tipo de político sumense que não precisariam na Assembleia Nacional Popular ora que o boião ali num político que é na papel está a lamentar porque que Ica foi incapaz de legisla de cabeça porque que Ica foi capaz de legisla de cabeça suma ela suma o marudial e outros partidos de facto ilamentável não fica por aqui outros colegas têm mais questões para vir colocar mas tônica dominante era essa não tem que ser capaz de unir não há diferenças que não têm mas por aqui tinha questão que não fala Guiné-Bissau não fala ok não põe não diferenças de lado e Guiné-Bissau que não tem que atender suma que está com outros países lembrar dias não há papel que diz por exemplo Cabo Verde não está a referir muitas vezes como exemplo mas porque apesar de ser o pequenino é que tem tanto potencial mas é que até permite com que outros países suma que não não têm estado verificado no país ingerência de outros países de subregião que terem mais poderio econômico e financeiro que nós ingerindo assuntos internos porque a nós próprios não permitiu a nós própria não permitiu se a nós própria não permitiu que lá cá nascer e esse exemplo na Cabo Verde em estado nosso Senegal ou outra potência mesmo a Nigéria é cá nascer capaz de influenciar lá na Cabo Verde porque eles próprios apesar de serem diferentes as políticas lá mantêm aqui o melhor comum não não esse de nós tudo não adianta e que nem pessoal que não tem que faz com certeza muito obrigado Ismael que também é apresentador do programa de cultura de cultura humana cultura no identidade linda e canal o volume muito obrigado do irmão Fernando muito boa noite boa noite Elmer boa noite bem-vindo ao canal o volume quero que comentarmos também como se fazia as entrevistas com o doutor Idrissa D'Elo inicialmente obrigado pela oportunidade Elmer a análise de Idrissa foi extremamente pertinente que a gente acha como talvez contexto político recente de Guiné-Bissau não só político mas também sanitário e foi muito bem resumido e tem um curso aqui muito interessante que a nós não precisamos realmente apoderar dela que questões de não só retóricas ideias mas de fatos concretos que é que fato concreto é apresentações de documentos tendo a capacidade de prova que a nós não não a propriedade então ora com o adião político com capacidade com coragem de vir na frente de todo mundo em acompanhar o debate desde início e atingir o pico de quase mil pagadores ao mesmo tempo e com certeza ainda bem me sinto revisto para mais gente tendo a capacidade de vir e assumir compromisso de conta que é que ele propõe para um governo antes inclusive de situação de covid-19 tendo a capacidade de cessa tudo interesses políticos perante a pandemia para eleger Guiné-Bissau em primeiro lugar então e só felicitar e só felicitar o papel que meteu um curso aqui ali muito interessante a apresentação de um programa ou de um plano de enfrentamento ao covid-19 até aos estados de Guiné-Bissau o governo de Guiné-Bissau que foi capaz de apresentar um programa de combate à covid-19 então que formas que estão sendo desenvolvidas a desenvolver o combate não tem ação que o Estado tem saído na comunidade e milha alguma coisa de casos e três e tem que não ninguém quer seguir naquele contexto e tem uma particularidade que diz que muito presidente força motriz da economia de Guiné-Bissau é castanha como é cenário perante uma adversidade mundial o primeiro viás que não precisa realmente fazer campanha de base da economia de Guiné-Bissau 89 quase 90% do produto interno bruto de Guiné-Bissau e baseado na castanha então como a canona não pode sair desmarasmo que não entra nela nós estamos fazendo um problema político e um problema sanitário torna atingir mas é problema político cada onde que usa e Drissa de Alô e alguém que a minha intensidade acompanha pelo menos uns 5, 6 anos acha que talvez no cenário político tem sido alguém com extrema capacidade de manter coerência a política é muito difícil e muito fácil na verdade a maioria de atores políticos a hora que aperta ali a cura é baipalha a hora que aperta a cura é baipalha e tem sido alguém que elege um linha e tem estado bem atrás de que ele se propôs e pode ser que ele calgue mais certo na Guiné-Bissau mas pelo menos ele é alguém que tenha um ideal ele é alguém que tenha um propósito que amanhã amanhã lá adiante pode permitir análise se estava certo se está errado que sujeito de ser humano e tem uma coisa que apenas a mim me se pontua de importância a hora que e papia de questões de saída e a nós enquanto que nem se tudo também não tem estado em elegir reformas se uma saída para a solução de Guiné-Bissau saída para a solução de Guiné-Bissau e encontrou estabilidade agora o público pensa em reformas ou até na estabilidade a hora que a nós não entrar na reforma por exemplo essa que nós estamos a plegar a reforma de posição de república e tem carências por exemplo de lei eleitoral e tem um série de carências no ordenamento jurídico guineense como vai poder entrar naquela reforma nesse contexto político que a nós não está nela um presidente autoproclamado para ver que a gente assiste na tese do presidente autoproclamado para ver como o único reconhecimento que a gente tem oficial do presidente o próprio presidente que viola aquele reconhecimento que carta de CDAO que falava como ele já reconhece o presidente e na que carta é dada até dia 22 para nomear o novo primeiro-ministro se ele quer reconhecer aquele documento qualquer instância a OS que não pode correr para fazer reconhecimento do presidente então acha que o papá não encontrou o caminho de estabilidade o principal caminho o que é que passa para esse caminho de estabilidade não tem que ter a capacidade da ponta saída de uma maneira que ele precisa e precisa tudo atores políticos assinar um pacto de governabilidade eleitoral o que é que pacto de governabilidade eleitoral a Constituição da República de Inês é muito clara em relação a isso mas todos partidos políticos precisam assim nesse pacto de quem que ganha eleição na Guiné-Bissau de quem que ganha eleição na Guiné-Bissau e na verdade é questão de reafirma o que é que a Constituição está falando e mais interessante para todos os políticos assim naquele pacto não é que ela fala quem que ganha eleição na Guiné-Bissau e tem que deixar do que manda e tem que deixar do que manda salvo o erro salvo o erro na hora que esse programa que a Biba vai conseguir passar na Assembleia Nacional então e conclamado tudo 20 e pouco 30 e pouco partidos políticos que representações ou sem representações na Assembleia vacina esse pacto urgente e um garante de estabilidade política na Guiné-Bissau não só não pode pensar na reforma condicional que cada Biba tem benefício para A ou para B ora que a nós não tem estabilidade política e ora que a nós não conseguimos analisar nosso sistema político e a nós nunca teve tempo em nenhum momento de conseguir analisar nosso sistema político a nós não tem Estado não coloca na condição em xeque não coloca mil e usas da Guiné-Bissau em xeque não entra na democracia na 93 nova eleição na 94 até hoje nunca teve consolidado um processo eleitoral com exceção de Zé Mário Vaz hoje presidencial legislativa nunca teve nenhum som consolidado mas nós não olha que custo e sacrifício não paga para consolidar por exemplo o mandato de Zé Mário Vaz então assim é interessante realmente não pensar nas reformas e muito lúcido brilhante que é que Idrissa colocou ali a ossa é necessário que o Estado tem a capacidade não só de pinha público falar mas apresentar na opinião pública fatos concretos fatos concretos e leis e teve gente que fala como é depositar documentos na Suprema Suprema vai trabalhar até porque se o Suprema volta a trabalhar ou você tem uma pendência que tem que resolver sociedade e eles precisam dar uma resposta urgente em relação a isso então assim não me desprezando nenhum tipo de condição não me desprezando ninguém com todo o respeito a todos os principais atores políticos todos os atores políticos indiferentemente de quem quiser porque a nós não precisamos urgentemente elege no leito da república no leito da república em primeiro lugar não para da opinião fulano com o presidente olha não me interessa quem com o presidente não me interessa quem que balança quem que fula não me interessa isso sempre faz pouca referência na minha vida e com certeza faz pouca referência na vida de tudo guinense a nós não tem que se vicar que proposta concreta para a saída de problemas de guinemissão guinense tudo a nós guinense não se vê como a guinemissão tem problema a nós tudo não tem entre a Alemanha tem outras oportunidades e na ponta de problemas mas agora qual que capacidade que a nós não tem de apontar saídas para guinemissão saídas de forma concreta plausível na hora que nós falamos saídas tem que ser de formas concretas plausíveis isso é uma maneira que a Idrissa fala vamos tirar as nossas diferenças e vamos eleger pessoas de fora para que dê-lhes de me ajudando para não passar o momento tem hora que não tem que eleger guinemissão para que purifica todo o tempo no debate político ele mostrar claramente como ele eleger guinemissão mediante situação difícil então a nós guinenses atores políticos principalmente aqueles que estão adiante que dificuldade que tem eleger guinemissão em primeiro lugar nós está perante uma pandemia de covid-19 com o mundo inteiro guinemissão estávamos falando com o BT mil e alguma coisa de casos qual que capacidade do Estado de guinemissão de guinemissão estou aqui chegando quanto de intercapestade a mim mora no Brasil principalmente no Estado do Ceará entrar no site do governo ainda contou quantos dias que estão testados quantos dias que estão positivos quantos dias que estão tratados e assim que está fazendo na Guiné-Bissão não tem uma equação muito mais resolvida 80 e poucas pessoas no hotel 24 de setembro 5 pessoas no hospital 26 em tratamento e os outros estão aonde? de fato cada um não se caça cada um não se caça ninguém quer rastrear enfim tem um cérebro que falham que nunca podiam ficar não bataculam de crise em crise sem resolver problemas não tem que ter capacidade de resolver problemas e não capacidade de resolver problemas e não passa para estabilidade de paz de governabilidade eleitoral seja lá quão longo for mas não precisa de um o partido assinava antes de eleições até tanto o código de conduta assuma o pacto de estabilidade pós-eleitoral e assinado mas infelizmente não vive essa luta incessante para poder Fernando foi um prazer ouvir o li sou maraculam não ouvi o doutor Idrissa foi um prazer também ouvir o li ainda fica conosco mais um bocado enquanto não é não bate também que na pera não de outro lado não tem não comentador analista jurídico doutor Bino não tem Inaida que também é uma das colaboradoras não tem Juscar não tem ali com o Roberto enfim mas tudo não vai ver tudo não vai ver você só te ensinou analista jurídico doutor Bino Baldé Bino muito boa noite Boa noite Elmer Boa noite a todos guineenses que nem momento não acompanhei o canal Ovolume falar em primeiro lugar importante destacar o nível de intervenção que tem sido para não visionar o político doutor Idrissa de Alô mas também parabenizar o canal Ovolume em particular a Elmer pela energia que tem estado multiplicar ao encontro daquilo que deve ser no pré-equipação máxima nesse caso tira a Guiné-Bissau na situação que está tira a Guiné-Bissau na situação que está que de fato exige uma intervenção direta e séria de todos filhos de Guiné é verdade como a doutora disse ao longo dessa intervenção e fazer apelo a uma envolvência de todos filhos de Guiné e para não colocar Guiné-Bissau na primeiro lugar o país aconteceu basicamente e preciso de uma certa regra do jogo regra do jogo e respeita leis que não acude como forma de organização e funcionamento da sociedade aquilo é básico tudo o outro está sendo apenas um aspecto acessório e básico para ver que é existência de leis e apenas concretização de vontade popular se não de ouvir na não organização enquanto Estado não tem a Assembleia como representante do povo a Assembleia por excelência que aprova grande maioria de leis inclusive Constituição da República que define como é que o Estado tem que organizar tal que tem que ser essa relação entre órgão e soberania e tal que direitos liberdades e garantias fundamentais que tem que estar obrigado a respeitar mas infelizmente não está perante não só violações de conjunto de direitos mas também três finalidades que o Estado elegido para ele praticamente nunca conseguiu ter nenhum 10% de cada unção só para enumerar não tem Estado criado para ir atingir segurança de cada cidadão para proporcionar segurança tanto a nível interno como a nível externo falando de segurança no território cada vez mais está na na violado para estrangeiros próprio a nível interno cidadãos conseguem levar a sua vida sem nenhuma perseguição é grave avaliações que não pude fazer de essa finalidade dentro do território enquanto Estado e de muita fragilidade justiça é outro fim por sempre novo pia e uma questão a desejar por enquanto na Guiné-Bissau não justiça está aquém das expectativas havia de que próprio intervinientes na matéria de realização de justiça praticamente é castar na sume de responsabilidade e cá coloca a Guiné-Bissau na primeira agenda no primeiro plano outra finalidade que proporciona bem-estar econômico e social não está a falar de problema de água problema de luz problema de outros assuntos que na qualquer parte do mundo é básico para a própria subsistência de cidadãos a própria boa convivência de cidadãos aos um dia não tem o mundo globalizado na Guiné-Bissau não tem problema de luz como a cidadão acompanha evolução a parte de outros países portanto todos esses aspectos básicos que estão configurando no primeiro plano o que tem a ver com prosseguição do Estado mais e tudo está aquém das expectativas mas no entanto o seu intervenção não tem alguma e preciso ainda ter esperança e preciso continuar a trabalhar para concretizar esses valores além do mais próprios políticos aqueles que desenvolvem a sociedade política é tipo de certa pluralidade de opiniões aquilo aqui o vetor principal da democracia partidos políticos dentro de forma do parlamento é ter uma responsabilidade de pronunciar o nome de povo e aquilo sem visão sem orientação tanto no sentido favorável ou contrário e merecer atenção a quem não governa a quem a qualquer momento não assumir o destino do país no fundo está sendo um erro de orientação e está sendo um contributo para poder de fato contribuir em larga medida para desenvolvimento do país escândalo de normas mas grande problema é como políticos na Guiné têm complexo de interioridade é que a mistura tem que ter uma visão não só crítica mas é que a mistura tem que ter capacidade na exigir implementação de grandes reformas reformas têm que ser pessoais não institucionais reformas pessoais naquela perspectiva ela não tem que se formatar na cabeça não tem que setar como e tem um padrão geral para orientar a não conduta que seja legalidade entretanto o que será a acontecer ao longo do tempo tudo e contrário a essa ninguém que acerta orientado para a lei então reforma tem que ser a nossa reforma pessoal no seta corresponde não conduta a princípios a primado de legalidade qualquer qualquer parte do mundo qualquer país do mundo como isto desenvolve tem que eleger suma prioridade e fundamental então para concluir para caramba manga de tempo não tem só que agradecer a aparição do doutor disse a diálogo no canal mas também para receber enquanto guinense guinense a nossa grato a nossa e muito atento a consistência mas também a capacidade de coerência que tem revelado durante o tempo que está na partilha civilização política social o doutor guinense muito obrigado mais uma vez muito obrigado doutor Bino Balder analista jurídico de canal Ovolum para mais as boas intervenções não vai buscar mais um de nós irmãs Juscar não caça não falei irmã não falei cabelo não pensei irmã Juscar muito boa noite boa noite boa noite como você primeiramente agradecer também o programa algumas vezes assistiu do programa etc e para agradecer também Idrissa doutor Idrissa para se falar a sua opinião que deu sobre Baldera mas primeiramente ainda só em questão de algumas mensagens de gente que me se vai responder que tem a ver que por exemplo alguns colegas que tinha citado do Comar pelo menos para entrega em edição a organização internacional ou nação nações unidas sei lá para administrar Guiné-Bissau para alguns tempos na minha opinião acho como essa que é coisa que eu digo de fazer a nós guinezes principalmente políticos guinezes é de ter consciência de é sim tá é resolver o problema entre eles porque o problema de Guiné-Bissau é mais questão política divergência entre políticos então acho eles que vivem de cinta é cinta é conversa mesmo sério sobre situação de Guiné-Bissau o que eles amizam realmente para Guiné-Bissau e para Guiné-Bissau que continua nessa forma que está dessa maneira que está tudo ora por problema tudo ora em determinadas coisas será que aqueles políticos amizam para Guiné-Bissau dessa forma ou eles amizam para Guiné-Bissau para a avança problemas não políticos maioria deles trabalha Europa digamos só países da África vai Senegal Guiné-Conaclex etc é olha como desenvolvimento naquele país será que a cara está se sentindo vergonhoso para que a Guiné-Bissau e a Guiné-Bissau no estado que a Guiné-Bissau está eu peguei e falei por exemplo a minha presidente da república de Guiné-Bissau Guiné-Bissau está naquele estado que está eu falei a minha ministra a minha deputada a minha que olha a Guiné-Bissau no estado que a Guiné-Bissau está será que esse que a tem como deles é que a sinta vergonhoso que é situação e Idrissa acompanhar teve acompanhar diretamente mas alguns períodos não acompanha essa trajetória política pelo menos claro que abre boca e se vê o que não pode e se vê como é que não conversa como é que não faz com a mensagem que a maioria de políticos Guiné-Bissau se vê conversa se vê como é que ele posiciona determinado problema por exemplo nessa questão de covid etc qual que posicionamento do governo de Guiné-Bissau como é que ele faz como é que ele faz para que o povo de Guiné-Bissau esse problema e a outra coisa também que é um colega lá que estuda na Senegal que fala e faz gestão política uma coisa de economia etc com relação disso com relação de jovens em Guiné-Bissau que a gente trabalha etc esse é um problema certo mas entendendo uma coisa que sociedade guineense sociedade guineense precisa de dar uma instrução para a hora que está dentro de Guiné-Bissau poucas pessoas poucas jovens dentro de Guiné-Bissau têm a própria visão para Guiné-Bissau uma hora que eu saio saio fora de Guiné-Bissau eu começo a perceber mesmo a minha atualmente a gente está no Brasil a gente está na Guiné-Bissau de 2009 atrás realmente tem que ter a visão que tem de Guiné-Bissau hoje em dia para ver que a hora que está fora a minha visão está parece alguém abre a visão de uma hora para a outra está com a nossa realidade do país onde eu vivo quando eu vivo eu compro a situação na Guiné-Bissau na realidade eu não sei por exemplo a minha esteve na Guiné-Bissau em 2019 de forma digamos aquela estrada que está saindo para espera de caracol aí eu vim para o palácio diretamente para sair na palácio de forma que aquela estrada está hoje hoje em dia e cá sim que está boiá e a minha saiba na Guiné-Bissau eu não entendo então de forma que o lixo está jogado na Guiné-Bissau e cá sim que está lá então o céu está com você tendo uma visão para a própria terra mesmo está com você tendo uma visão de outra forma então para quem diz que está fora em vez de não ficar assim toda hora também para aqueles jovens que estão dentro de Guiné-Bissau a nossa que está fora não pode estudar que mecanismo que pode utilizar para influenciar aqueles jovens para influenciar eles que mecanismo e outra coisa atualmente ultimamente não estou acamado é jovem é ter mais visão política de discutir questão política em vez também de pensar numa outra coisa que por exemplo o maior é debate não assistir etc tudo debate para assistir questão política política uma vez até que não se subiu um debate acho que de outro canal eu sugerei eles porque não de procurar um mês por exemplo para tratar sobre a questão de infraestrutura de Guiné-Bissau convidar pessoas formadas na arquitetura engenheiros civis propógrafos etc para discutir questão de infraestrutura de Guiné-Bissau ficar na base diretamente só a questão política porque de qualquer forma tem como curar de política mas que seja também um foco 100% aquilo 100% a política então você também mentaliza jovens dentro de Guiné-Bissau gosto de intervenção de todo mundo que entra ali inclusive o PNU que falaste ali no Brasil também acho que essa colocação foi muito boa mesmo muito bem mesmo a colocação desse cara que minha vista ponto de vista é um futuro político que não é assim com visão já bem arquitetado então para aqueles que me se sigam de política mesmo carreira de política etc é procurar pessoas tipo Idrissa e mais outros guintes que terem vontade para o compuginia para terem guintes sumam-se a referência e não pega os políticos que não é nada a casta neles nada a casta neles e um outro ponto até que resumidamente tocando rápido nunca sei como pude 100% ou mais acho como eles que estão na frente procuram melhor forma mesmo destruir jovens de como ganha dinheiro e que só na política ganha dinheiro e que só na política ganha conhecimento e que só ser político hoje em dia a manga de jovens gosta mais nem migra para ser polícia de aviação alguma coisa polícia de trânsito etc o nós jovens está lá uma semana depois ainda consegue tacar a boca na fia prova não pensa que se bombaram ou não mas o que ela faz a maioria de jovens trabalha para roubar dinheiro de motoristas esse que é exemplo se não jovem não miste para Guiné Bissau um esse que é exemplo esse que é exemplo a nós jovens jovens querido ter outra mentalidade e não seguir que mentalidade corrupta de que nós políticos o que vai ser tempo não acaba isso uma cultura jovem fala daqui a 20 anos eles já ganham na poder e lógico daqui a 20 anos não tem políticos e nós jovens nunca destruídos nunca preparam na cabeça não faz pior do que esses que não faz pior então acho que a única coisa que me encorajar jovens na diáspora etc para que tenha visão tão negativa de jovens que estão dentro de Guiné mas que mecanismo que forma que não pode fazer para ajudar aqueles que estão lá por exemplo questão de empreendedorismo quem tem habilidade nisso vai em Guiné-Bissau faça uma palestra vai na escola vai na universidade dá uma palestra sobre empreendedorismo por isso que o Bissau desperta a cabeça de jovens essa que é na cultura então Gossi não funciona a pensar como desperta aqueles jovens muito 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 bocado na youtube como Juscar grande arquiteto não faço isso é ideia mesmo para poder contribuir de uma forma ou outra para Guiné-Bissau tá bom muito obrigado muito obrigado Juscar e tudo de bom lá na terra de Veracruz a partir de terras de Tio Sang Inaida que está com nós também Inaida muito boa noite Alô sim Inaida muito boa noite Ah sim boa noite Almec boa noite a tudo Inaida no ano Inaida Ok Inaida boa noite nós estamos a fazer portanto breve tipo uma breve análise do que é que foi a entrevista com o doutor Idrissa Yaló no ponto de vista o que é que o Marcau o que é que também o Mística deixando ali Boa noite a boa parabéns para dois continuarem abençoados parabéns a todos faziam né obrigada por conta na potência que o que é que fala tudo acaba ali mas pelo menos que o Tó eu tenho três quatro para poder inspirar na pesca e no objetivo a mim o que é que critica tanto mas o que é que para entrar na minha cabeça o que é que eu faço para ir sem bem indicar o que é que está lá que não faz nada direito o que é que eu faço para ir então acho o que é que Idrissa diz em um raciocínio do Comando a nós que está fora o país está comprou através da nós que está fora não pode ficar todo o tempo nem indicar dedo mas se não tem que levantar que dedo não indicar na nós um dos gente pode levar problema na Diné um grupo pode ter esse problema na Diné ninguém na Diné e que um só o barranco do vizinho e o casa banho casa banho do vizinho e do quarto eu estou comendo cabaz do vizinho então é Diné e que um povo só Diné de tudo nós então nós tudo que tem que compor a minha toca principalmente para nós que está fora qualquer país um dia que sai ditadura se tem filhos que estão fora que ajudam a compor se filhos que estão fora criticam ser dientes no parlamento do Coman não precisam de dar espaço para não investir na tem e prédio que prédio caro de marca caro de marca não vai que não fica ali então sentir que a doença se demonstrando e de como não precisam de acompanhar e num país crescer sem diálogo nenhum país do mundo não compor dinheiro e que políticos tem que sentir papia tem que parar pegar um grupo para entrar em choque com outro tem que parar dinheiro de todo nosso todo irmão dinheiro tem que sentir papia nenhum presidente que crescer fica criticado só que tem que se analisar que crítica e crítica tem lado positivo tem lado negativo de opil através de crítica que crescer ninguém crescer sem crítica a amiga profeita a boca profeita nosso ser humano não pode virar menos esper em ar mas já que me não conheci dinheiro não tem desculpa não acho algo importante não sinta no papia não entende o outro entende nunca podia botar isso no interesse em primeiro lugar não tem que população em cantar pedi e que eles que está fora que está sentindo orgulho de que que idris adixano e de kumah não precisa derribar de né enquanto mais cedo que eles começam seguir questão política enquanto mais cedo derribar e melhor e melhor para não tem políticos fora não tem eles não tem eles sem juí sem nada nós no século 21 eu tenho 80% de gente que que escola botando aquele outro que não está falando funcional inclusive um deles não tem que parar não tem que ribar não para ameaça para não ter posição de poder não para que chame de forma de questão de raça não estudia um som que que idris é dixano e dixano é bem claro e está de hora que eu pertenço a quem machucado para ficar bonito ao ser século 21 eu chegar e tem um que tem que pinha no corpo agora que figura principal e tronco de família seu filho na jovem ou matou amanhã sai do filho ou eu estou fazendo conta como aqui alguém que tira vida desse filho que tira papo diante desse filho bota da falta na família isso não tem que parar não tem que pôr no lugar não para tirar vida de ninguém aqui a justiça não tem que parar fazer justiça comum não tem que parar nós que estamos fora que estamos fazendo áudio não se distinguir que que para dividir cada um de nós tem essa tradição não para dividir aquela que ajudaram com quanto mais não dividir e mais problemas não na queria a minha está falando nenhum problema que não tem dinheiro de raça para a minha é nem raça que é sola hora não virou de sobrinho balança como o Não é um milhão e meio, não se não me engano. Ou seja, não pode ser um milhão e um milhão por aí. É simples. Não é pouco. Não entende outro, não junta. Não fala na boca que você já manda, ou não é que você não vai sair. A nossa que tem que levar, não puxar nossos irmãos para o corpo. Não parar de dividir. Ele está aqui. Entendê-lo, não se vê-lo. No início, ele está aqui dentro. Mas na razão que não obedece o homem de gente, ele está fazendo acredito que realmente nós, que estamos fora, não está faltando a gente. E principalmente aqueles que formam essências políticas. O que tem que amar, o que é que se forma? O que tem que amar, o que é que se sabe? O que é que se amar? Quem é que se sabe? Quem é que se sabe para mim? Como um rapaz, o papal naquilo. O que é que se sabe? Quem é que se amado? E aí um dos que se escutam faltando na gente. Dizem um milhão, querem aprender o que está falando. Ou querem aprender o que está falando. Ou querem aprender a gente lá. O que é que está falando? E isso não é faltado. E a questão de que não entram, não entram, não tem reforma. Quando eu mando alguém de 60 anos, 70 anos, tudo bem. Eu tenho a capacidade de produzir. Eu tenho. Eu tenho a teoria, mas eu tenho a prática. Mas eu preciso ter aquilo. Então, eu posso buscar o quê? Se eu costumo sentar na casa, buscar uma coisa, tipo... Não uma espécie de biblioteca, mas uma coisa que eu posso facilitar. Eu não consigo produzir esse conhecimento. O que você aprende? Vai aprender. Não para. A mim tenho certeza absoluta. Se não pedir apoio para fazer... Para tudo, a gente reforma. Ainda tem manca de países que não são disponíveis para ver como... O mundo cansa de dano. O mundo cansa olhando nascer terra. E uma das coisas que a minha irmã se fala, para não entregar nações unidas na terra. A mim pensava nem a ponta. A gente se senta na lei. A mim é uma vergonha. E uma vergonha para a luta, para a independência quase mais de 11 anos. Eu estava falando há 11 anos. Mas eu tenho que lembrar para a preparação de que guerra. Até para a Itiga. Então, aquilo é tudo assim. Parte. Então, é só 11 anos com o passado. Para virar de um lado para o outro. Para virar com uma incapacidade de não governantes. Ninguém que está certa de dar-se mão para a matéria de falar. Como não é em árabe. Eu tenho a capacidade de tomar o país para dirigir. Ninguém que está certa crítica para ver como eu tenho interesse de bom. De bom bolso de bom. Então, eu prefiro uma ser riba do outro. Então, eu não estou a pedir. Nós, irmãos. A nós que temos que preparar. Não ter capacidade de juntar. Não fazer um projeto. Não fazer um curso. Não bada. Não parte. Não entendo. Não chora. Não ficar 버�ido. Não ficar sem ficar. Sinceramente, as que não tenho nada para falar. Não, irmãos. Não ficar sem ficar. Não ficar sem ficar. Não ficar sem ficar. Eu vou limpar a lágrima. Não ter para ir nas unidas. É uma vergonha total de nossa incapacidade. E isso nos mostrar como nunca. Ninguém tem capacidade. Nunca de gerência. Não ter. E não tem que bater. Não parte. Obrigado. Muito bem. Muito obrigado, Naida. Um atheário. Para o aniversário. Obrigada, obrigada. 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 Obrigada, obrigada.